A minha geração conhece Quando o Mega Man vê algum inimigo na frente dele A gente acaba com ele Você vai morrer! AIMEGA! O que? O AIMEGA não faria isso Eu tava com ele nesse dia Eu não posso acreditar Eu realmente... O que vocês querem afinal? O que vocês querem de mim? O seu velho eu Você entende agora, né AIMEGA? A dor de perder alguém valioso pra você Se preparem! Vou mandar vocês para o mesmo lugar que eu mandei o AIMEGA! Para Espinela, ele era totalmente único O pai dela Era a única razão que tirava o sorriso do rosto dela Ela nunca teve amigos Ela nunca teve ninguém E na cabeça dela, você matou a única pessoa Que fazia com que ela se sentisse viva Isso não é mais uma batalha normal O mundo não é preto e branco E muito menos com cores É um mundo cinza cheio de pessoas com corações cheios de dor Dores que não vão ser curadas É o que chamamos de... Thelmas Depois de um ano Finalmente temos Mega Man Battle Network A Crise 2 Mas o que é A Crise 2? Alguns de vocês devem estar se perguntando isso É uma série originalmente feita por mim Com base do jogo Mega Man Battle Network E como está no título dessa série Essa é a continuação direta do que aconteceu da Crise 1 Então eu recomendaria você assistir A Crise 1 Antes de começar por esse vídeo aqui E eu garanto que vale muito a pena ver E antes de mais nada Em breve eu estarei criando um novo servidor no Discord Então fique ligado aí na aba Comunidade E também o nosso canal fechou uma parceria com uma página focada em Mega Man no Instagram Então passem lá pra dar uma força E antes de começar o filme Eu tenho que esclarecer algumas coisas A Crise 2 já foi postada aqui no canal em alguns episódios Mas quando esse vídeo sair Eles não vão estar mais disponíveis Porque algumas partes da edição Estão bem diferentes comparado a esses vídeos E também alguns jogos usados nesse vídeo Têm dublagem do próprio jogo Eu tentei remover na edição Ou colocar a minha própria voz Só que infelizmente não deu É a vida Outra coisa também É que no decorrer do vídeo A atuação de todo mundo que está nesse vídeo Está diferente conforme o tempo se passa E isso acontece porque as gravações começaram o ano passado E só foram terminar esse ano Então todo mundo cresceu Todo mundo acabou melhorando na dublagem E essas coisas E uma última coisa também Nesse filme tem exatamente uma batalha faltando Mas que eu acabei removendo Porque não é tão relevante pra história Mas que logo logo Eu vou postar essa batalha separadamente no canal E vocês só vão entender o porquê Quando eu sair Tudo certo? Tudo certo Então Vamos começar a brincadeira Let's go Let's go Let's go Cara, isso tá um tédio, véi Simplesmente não tive muita coisa Pra poder fazer nesses tempos Ah, veja pelo lado bom Pelo menos não aconteceu nada de ruim No mundo virtual No mundo real Inclusive, vocês estão sabendo dessa? Parece que vai entrar uma aluna nova na escola Mas ela é da nossa sala ou algo assim? Ah, parece que sim Mas eu não sei o nome dela Bem, parece que não vai ser nada demais Afinal, por que ela entraria na escola No meio do ano assim? Ué, pode ser transferência Sei lá Tanto faz, cara De qualquer maneira Eu fico me perguntando Sobre uma coisa Que não sai da minha cabeça Ué, como assim? Não entendi É uma longa história Eu conto pra vocês amanhã A professora vai voltar já já Bem, isso é sinistro Pensar que até em janeiro Eu estava no espaço Enfrentando a alfibeta Mas depois daquele dia Beis nunca mais apareceu Onde será que ele se meteu? Com licença Sabe me dizer Se é seu colégio elemental? É sim, mas Quem é você? Bem Eu acho que você não precisa saber por agora Não confio em muita gente Sem querer ofender, claro Você não confia nas pessoas Ao ponto de não dizer seu nome? Mas pra que tudo isso? Desculpa Mas eu preciso ir Bem Vou voltar pra casa Que é melhor Eu já conheci muitas pessoas em minha vida Três pessoas que eu conheci Já me contaram que não conseguem Confiar nas pessoas Mas não dizer seu próprio nome? Isso tá muito estranho Ai, Mega Uma emergência O que aconteceu? Mano, o Japa simplesmente sumiu Como assim sumiu? Não, mano Você não tá ligado, velho A gente tava só jogando Tipo, de câmera ligada E do nada A câmera dele deu o erro E ele sumiu O quê? Tá ok, Alônia Eu vou tentar procurar por ele Fica tranquilo Mano, isso só pode ser brincadeira Ele não está em lugar nenhum Eu sei que o Japa Se ele fosse sequestrado Ele não iria muito longe A minha hipótese É que ele não está no mundo real É verdade Vou me transformar em Mega Man E vou para o mundo virtual Atrás do Japa Talvez ele esteja por lá Certo, Japa Eu tenho certeza Que você não está no mundo real Então eu vou tentar Te procurar pelo mundo virtual Se você não estiver por lá também Eu vou ter que dar um jeito De te procurar pelo mundo real Certo Então vamos Eu ainda tenho que me acostumar com o corpo azul Mas a gente dá um jeito Vamos lá, Japa Não me decepcione Por favor, esteja por aqui Um navegador XZ Mas pera Ele é modificado geneticamente E dá para sentir isso Quem é você? Ai Mega Pera Essa voz Japa é você? Não reconhece o seu amigo, hein Mega Que pena Japa, o que aconteceu com você? A sua forma como o navegador XZ Não é assim E por que você sumiu do nada? A Aluner estava preocupada com você Que liga pro que o Aluner pensa? O meu único objetivo é te eliminar Ai Mega.XZ Japa, o que você está dizendo? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Pela boca sobre o jeito Você é minha prisa Japa Tudo bem Eu vou ter que te deixar inconsciente Se prepara para lutar, Japa Japa, o que você está dizendo? Japa, o que você está dizendo? Foi uma batalha rápida, Japa Me desculpa Eu tive que apelar Mas Que merda é essa? Seja lá o que for É você que fez isso com o Japa Suma! Ah não Japa, você está bem? Eu estou bem Deixa eu me modifico com esse corpo novo Escuta ai Mega Você tem que chamar o Dej De pressa Japa 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 Japa, o que foi que aconteceu com você? Alô? Ai Mega Faz muito tempo Mas eu preciso que você venha para o laboratório E por favor Venha de navegador AXE Tudo bem, eu estou a caminho Muito bem doutor O que está acontecendo? Ai Mega Você deve ter notado que todos os seus amigos viraram os navegadores AXE né? Sim, mas o que tem? Acontece É que os navegadores AXE Estão sendo afetados por uma espécie de bactéria Bactéria? Mas como isso é possível? Eu ainda não sei Mas eu preciso que você entre no mundo virtual E tenta procurar por essa bactéria Ah, beleza Eu com certeza vou achar uma substância molecular Não é uma substância Ela é diferente É um programa Oi? Por isso que eu preciso que você entre Eu preciso confirmar uma coisa Tá bom, eu entendo Boa sorte Acho que vou precisar Certo, vamos ver o que temos aqui O que é isso? Eu nunca vi isso antes Matar, matar, matar Mas o que é isso? Acho melhor eu sair daqui Senão eu tô frito Deixa, deixa É urgente O mundo virtual ele... Eu sei Eu vi o que aconteceu no telão E tava certo Estamos lidando com algo completamente diferente E o que é? Um vírus cibernético Mas não é um vírus qualquer Ele modifica completamente a mente de um navegador XZ E deixa qualquer humano próximo da morte Da mesma forma como foi com o coronavírus Mas por que isso tá acontecendo? Eu não sei Mas por enquanto talvez dê tempo de eu pesquisar mais sobre esse vírus e fazer uma cura Até lá eu preciso que você fique de olho nas pessoas e nos seus amigos Tudo bem Eu vou fazer isso E aí Mega, uma última coisa Você não pode revelar que você é o Omega.XZ Ou o Mega Man que salvou o mundo de Agnarok Não sabemos se tem alguém por trás desse vírus Então por favor, se previna Tá certo, pode deixar comigo Aí Mega, duas notícias Então, parece que o Japa ele tá se recuperando Então logo logo ele tá de volta Mas... A outra é que a Luna Nova ela não falou nenhuma palavra comigo Desde que a aula começou Eu só cheguei na metade da aula Mas quem é a garota nova? É aquela ali, olha Pera, é ela? Peraí, você conhece ela? Sim, quer dizer, mais ou menos Eu conversei com ela ontem na saída Só que ela não quis dizer o nome dela Vou aproveitar aquela da minha sala e falar com ela Opa, oi, tudo bom? Oi Você é a garota que falou que não confia em ninguém Mas já que estamos aqui, por que não fala o seu nome? Eu não confio em você para dizer meu nome Ah, por favor Você teve que colocar o seu nome para poder se matricular na escola Então, nada mais justo de me apresentar Eu me chamo Ian Que legal Ian Mas eu não preciso dizer meu nome a você Por que você não confia em mim? Eu não sou um bicho nem algo assim Acontece que eu tenho medo de você ser um navegador EXE Hã? Meu pai, ele foi morto por um navegador EXE Geneticamente modificado Ele é um humano com partes cibernéticas Eu sinto muito de verdade pelo seu pai Mas eu tenho certeza que foi um acidente Navegadores EXE na maioria das vezes não são maus Ainda mais por serem humanos e tomarem suas próprias decisões Mas o motivo de eu não confiar em ninguém Não se resume apenas a isso Acontece É que eu não lembro meu verdadeiro nome Hã? Como assim? Eu não sei meu verdadeiro nome Então eu tive que criar meu próprio Por algum motivo eu não lembro do meu passado Eu só lembro que eu tenho um pai e... Bem, esquece Por enquanto me chame de Lila Porque esse é o nome que eu inventei Já falei demais pra você Tudo bem, tudo bem Tudo no seu tempo, Lila Tá certo A Lila deve ter passado por altos e boas Ela é uma garota misteriosa Tenho que ficar de olho nela Alô? É mega depressa Corre pro mundo virtual O Alaner e o Luqueiras estão fora de controle Como assim fora de controle? O que aconteceu com eles? Não há tempo pra explicar Você precisa detê-los depressa Eles estão na área de marinha Tá certo Eu estou indo Alaner, você é um merda Você sempre tá no meu caminho Me julgando em tudo Ah, mas eu não tenho culpa Se você é um gado desprovido de inteligência Cala essa boca Mais uma palavra e você vai ver Você não consegue matar nem uma mosca Depois que você se tornou um navegador XZ Você decidiu dar uma de machão Como se você fosse, é claro Alô, né? Luqueira Parem com isso Vaza aí, mega Isso não é da sua conta Por que está tão bicecado por ira, Luqueira? Você nunca foi assim O que aconteceu com você? Eu cansei de vocês acharem que eu sou um moleque Eu cuido do meu próprio nariz, sabia? Luqueira O vírus O vírus te corrompeu Se livra disso Qual foi, aí mega? Você acha mesmo que esse vírus é uma coisa ruim? Muito pelo contrário Graças a ele eu posso ser sincero pra valer E me vingar das pessoas que me fizeram de trouxa Isso vale pra mim também, aí mega Ou melhor dizendo Mega Man XZ Luqueira Eu não sou o Mega Man A verdade é que... Para de falar, aí mega Você escondeu esse segredo de mim por muito tempo Pra você eu não sou confiável, né? Admita Você quer me matar pra tirar esse vírus de mim Entre muitas aspas, não é? Você matou o Július que era um amigo do Desha E você é um assassino O que? Assassino? Mega Man era um assassino no final das contas? Július morreu por se corromper pela energia noise O I-Mega podia ter salvado ele, mas... Eu não consegui Seria por causa de vingança Depois de tudo que o Július fez com meus pais? Ou então... Luqueira Eu não matei Július Ele que se matou Pela energia que ele mesmo fez pra poder fazer o Ragnarok Para de mentir Se eu fosse verdade Não haveria rumores com o navegador XZ Ou matou um humano O Július não era mais humano Ele era um navegador XZ geneticamente modificado como eu E como assim, rumores? Chega! Aloner, nem se intrometa Ele é meu Július será vingado Inimigo do meu amigo É meu inimigo Bem, sendo assim Então venha, Luqueira Eu não vou pegar leve com você Eu vou te trazer de volta à realidade Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, ah, santa nossa senhora. Entendi, você é muito mais forte do que eu imaginei aí, Mega. Agora, só falta você, Alônia. Se livra disso, isso não é você. Errado, Ian. Eu sempre fui assim. Só não pude ter coragem pra despertar isso. Mas graças ao vírus, eu posso ser do jeito que eu quero. E como eu quero. E percebo que os rumores eram verdade. Você não era o iMega de fato. Você era o Mega Man. E você... Matou uma pessoa. Eu não matei ninguém, Alônia. Seja lá quem te contou, ela não sabe da história do que aconteceu. Quando eu senti a energia de vocês, eu estava lutando contra Alpha e Beta pra libertar meus pais dessa escória. A morte de Július aconteceu na minha frente por causa da radiação da energia que ele mesmo inventou. Dizia ele que se aproximava de uma energia chamada Noise. E era tão forte que eu não consegui me permanecer de pé. E tentei absorver Ragnarok pra salvar vocês da destruição mundial. Se isso fosse verdade, o vírus não me contaria sobre você. Vírus? O vírus conversou com você? Sim, Rian. O vírus tá sendo a minha amiga desde que ele chegou na Terra. Ela me contou sobre o seu passado com o Mega Man. Sobre tudo o que estava acontecendo. Toda a crise da nossa cidade. Tudo isso foi causado por você. Alônia, o vírus não é isso que você pensa. Se você continuar com ele, ele vai te matar. Como se fosse o coronavírus. Se livra disso, por favor. Eu não quero lutar com você. Você não vai lutar comigo. Porque eu mesmo vou fazer questão de te matar. Antes de você tentar fazer alguma coisa. Alônia. Ai, Mega, corre. Você tem que voltar pro mundo real agora. Ai, Mega. O que você lidou com o Alpha, Beta. Não é nada comparado que está por vir. Ai, Mega. Me desculpa, viu? Eu estava totalmente fora de si. Tá tudo bem, Lukeira. Olha, eu só preciso que tu me responda uma coisa. Como assim o vírus conversou com vocês? Ele mostrou na nossa cabeça uma silhueta sua matando o Július. Era uma cena que não parecia ser você, Mega. Daí ele me contou que o Ai Mega era o Mega Man XZ. O assassino que matou muitas pessoas. E que Július estava com seus pais só para protegê-lo de você mesmo. A Ai Mega não faria isso. Pois eu estava com ele nesse dia. E se fosse verdade, ele estaria falando da Celeste Negra agora. Mas ela nem chegou a ser ativada. A Celeste Negra. É um poder que eu nunca conseguiria despertar hoje em dia. Na batalha de mente que eu tive com Dark Ai Mega. Ele percebeu que não valia a pena batalhar através do ódio. Esse vírus é mais avançado do que eu imaginei. Talvez nem seja um vírus. Talvez. Eu encontrei vários deles em forma física no mundo virtual. E falando nisso... Lukeira, como você e o Alônia foram infectados pelo vírus? Eu não sei. Eu estava dormindo. E quando eu acordei estava no mundo virtual junto com o Alônia. E quando eu dei pra ele me deu um ódio muito mortal. Ai Mega, talvez não dê pra derrotar esse vírus. Porque o vírus que infectou o Lukeira e o Alônia não seja algo físico. E o que você viu no mundo virtual são vírus físicos. Que não infectam a mente de alguém. Mas infectam o mundo em si. Causando bugs e erros. Ai, eu não sei. Porque o vírus que está fazendo isso é uma aura escura. Mas a questão é, como ele se aplica nas pessoas? E bem, talvez alguém possa estar aplicando em pessoas que eu conheço. Você acha que tem um impostor no dia em Mega? Não acredito que seja um impostor. Mas é alguém que juros teve contato. E quer estragar a reputação do Mega Man com esse vírus. Ou pelo menos é a minha teoria. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo não faz, cara. Porque esse vírus até agora só afetou o Alônia japa. Então deve ter um padrão nas vítimas. Mas eu não acredito que seja alguém aplicando em cada um. Porque na minha casa pro Alônia é uma hora. Não tem como ele se deslocar tão rápido. Em cada cidade de cada membro do Xai Mega por tão pouco tempo. Talvez não seja diretamente no mundo real. E sim no virtual. O mundo virtual se passa mais rápido que o mundo real. Se a gente fizer um cálculo de quanto tempo leva pra chegar no mundo real ou no mundo virtual. Um emagics mesmo pode confirmar que no mundo virtual a gente chega bem mais rápido. É verdade. A área dos mares no mundo real eu teria que pegar um metrô pra poder visitar lá. Então pode ser que sim. O tempo e espaço do mundo virtual é diferente do mundo real. E deve ser pelo mundo virtual que o vírus ou o dono do vírus se desloca de um lugar para o outro. E deve ter sido por isso que ele chegou tão rápido na casa de vocês. Ele se deslocou no apartamento de vocês. Aplicando o vírus e depois voltando para o mundo virtual para fazer mais vítimas. Pior que pensando por esse lado faz todo sentido. Calma, ainda não sabemos se é realmente uma pessoa. Pode ser um vírus vivo ou sei lá. Acredito que esses vírus não foram criados à toa. E se, por alguma consequência. Exatamente aí, Mega. Que isso, doutor. Podia me avisar que estava vindo. Desculpe, mas eu tive o que alertar vocês sobre o que eu descobri sobre o vírus. E Mega, você realmente absorveu o Ragnarok? Ou foi outra pessoa? Agora que você falou... Não, eu não absorvi ele completamente. Bem, foi um outro navegador XZ chamado Base. Por algum motivo, ele também consegue absorver rede como um Mega Man. Bom, agora eu entendi. O vírus, na verdade, ele foi criado por consequência de não ter sido você que absorveu de fato. Como assim? Alguns pedaços de Ragnarok caíram sobre a Terra. E esses pedaços estavam contaminados pela energia que Július criou. O nome dessa energia é Nós. A Mega disse que Július criou uma energia que se aproximasse de nós. Mas, pelo que eu estou vendo, não foi bem o caso. Ele conseguiu criar o nós e fazer com que qualquer um que for infectado por nossa energia seja corrompida. Ah, não. Isso significa que era pra ter sido eu que tinha que absorver Ragnarok. Toto, você acha que alguém esteja aplicando o nós nas pessoas? Eu ainda não sei ao certo, mas as chances disso acontecer é alta, porque o nós fica mais forte com o hospedeiro. Como se fosse um simbionte de Homem-Aranha, sabe? Pode ser que talvez tenha alguém que saiba das tecnologias de Július. Ou conviveu com o Július antes de mim. Estou aplicando isso em vocês. Uma pessoa que tinha laço com o Július. Essa pessoa está procurando vingança pelo que aconteceu com o Július. E essa pessoa sabe o que é Mega Mega Man. E ela quer muito, mas muito manchar a sua imagem. Exatamente. Entre outras palavras, pode ser que qualquer um de seus amigos é Mega. Não. Isso não pode ser possível. Alguém do Tia Mega distraindo a gente? Parando pra analisar, é bem possível mesmo que isso seja possível. Sim, mas não se confirma que é 100% do Tia. Pode ser qualquer pessoa que o Mega conheça, mas qualquer uma mesmo. Eu até posso concordar com você, mas quem poderia ser? Uma coisa é certa. Essa pessoa sabe onde cada um mora. E teve contato diretamente com nós e com o Július. É uma coisa a questionar. Quem poderia ser? Pelo que eu sei, ninguém que eu conheça já conheceu o Július. Aí Mega, não tem ninguém que você suspeita? Tipo, nem um pouco? É agora que você... Tem alguém. Mas eu preciso analisar se pode ser ela mesmo. Aí Mega, você não tem todo o tempo do mundo. Se tiver que analisar o que for, seja rápido. Eu sei. Até porque o Alône também foi infectado pelo vírus Noise. Doutor, tem uma teoria que eu comentei com a Emega que, basicamente, o vírus de forma física não ser necessariamente física. Isso pode ser válido? Pelo que eu analisei, tem dois tipos de vírus criados até agora. Os vírus físicos que o Emega enfrentou, que está espalhando pelo todo mundo virtual. E os vírus que corrompem a alma e a mente da pessoa. Então são dois tipos. Entendi. De qualquer forma, temos que agir depressa, antes que mais gente seja infectada. Doutor, por favor, você tem que achar uma cura o mais rápido possível. Eu vou. Vou fazer de tudo que eu posso. Ai, que dor de cabeça e tontura. Tá acontecendo de novo. Eu não me reconheço mais. Tudo no seu tempo, Lila. Estou com alguma impressão que eu já conheci ele faz um tempinho. Isso não importa. Eu preciso me lembrar do meu passado o mais rápido possível. Ai, Mega, o Dash, ele me contratou pra ajudar na cura do vírus. Por enquanto, tá tudo bem, sabe? Mas, tentando se me tem problemas, viu? Eu vou te ajudar nas batalhas, agora que eu sou um navegador de XZ. Fica bem, tá? Eu já aprendo até no hospital. E nada do Alône ainda. Eu preciso achar o Alône o mais rápido possível. Alô? Ian, venha para a entrada da escola, por favor. Claro, eu estou indo. Eu estou indo. Oi, Lila. Eu preciso saber de você. Como assim? Eu sinto que já te conheço faz tempo, só que eu não consigo me lembrar. Preciso saber se você já me reconheceu antes. Bem, não. Eu nunca te conheci antes. Você tá mentindo, não é? Não faz sentido eu mentir disso. E como assim a sensação de que a gente se conheceu antes? Eu não sei. É complicado. Cada vez mais eu sinto que eu não sou mais eu mesma. Deve ser alguma crise existencial, não acha? Não sei. Tudo que eu lembro é do meu pai. Meu pai era tudo pra mim. Você me disse que um navegador XZ matou seu pai. Mas qual era o nome do navegador? Eu não me lembro. Mas não era um navegador XZ comum. Era diferente de qualquer que convive com a gente. Diferente? Ele enfrentou meu pai no mundo cibernético. Mas ele era extremamente poderoso. Poderoso demais. Poderoso demais. O mundo cibernético é bem parecido com a história do Mega Man. Meu pai queria trabalhar a paz no mundo. Ele acreditava que algum dia o mundo podia ser organizado de forma melhor. Ei, qual era o nome do seu pai? Eu não sei se posso confiar em ti. Pode sim. Não precisa esconder de mim. O nome do meu pai era Julius. Julius? Sim. Por quê? A Lila é filha do Julius? Então é ela que está aplicando o vírus no Tia e Mega? Dash me disse que era alguém que me conhecia. E teve contato diretamente com Noise e Julius. Então a Lila que é impostora? Aconteceu alguma coisa? Nada não. Então, olha, o que o seu pai, pensando melhor, eu não posso ser direto ao ponto. Se ela me reconhecer como Mega Man, eu caio direto nas mãos dela. O que o seu pai fazia pra você e tudo mais? Ele me dava esperança que um dia o mundo podia ser unido. Ele queria criar uma revolução para o mundo. Você sente ódio pela navega 2x e que supostamente matou seu pai? Não foi supostamente. Ele matou meu pai e eu sei que ele deve estar por aí fingindo que nada está acontecendo. Sendo que eu estou aqui, sofrendo, porque não se lembra de nada do passado. E não tenho lembranças do rosto do assassino do meu pai. Lila, eu... Alô? Olá, Mega. Parece que você nunca foi muito bom com as garotas, né? Enfim, se você tiver coragem, quero que venha numa batalha comigo. Mas não vai achando que vai ser fácil. E eu tenho um poder que você nunca vai ter. Te vejo na área da Deep Web. IMAG e XZ. Ou melhor dizendo... Assassino. Lila, eu preciso fazer alguma coisa importante. Mas eu vou te falar uma coisa antes. Nós sempre estamos querendo melhorar. É por isso que a gente vive. Pra sofrer e aprender. E bem, eu espero que você fique bem logo e recupera suas memórias. Obrigada pelo conselho. Mas eu preciso achar uma forma de lidar com tudo isso. Eu entendo. A gente se vê por aí, tá? Isso vai doer em mim. Mas eu preciso te derrotar, Alônia. Eu quero o meu amigo de volta. E pra isso, eu tenho que vencer. Esse foi o lugar em que a Mega Man e Július se enfrentam pela primeira vez. Foi por isso mesmo que eu escolhi esse lugar. Você matou Július. Não é, Aimega? Alônia, eu não matei ninguém. O Július, ele... Aimega, já chega! O vírus me mostrou tudo. Contrafatos, não argumentos. Diferente do Jap, Luqueira. Eu não sou fraco. Eu tenho uma arma que você nunca vai ter. Arma? Que arma? O poder do sol! O sol é o poder raro. Em que ninguém do mundo conseguiu achar. Exceto o vírus. Que entregou esse poder pra mim. Apenas pra eu conseguir te matar. O poder do sol. Exatamente! E infelizmente, isso não vai acalmar a grande decepção que eu tenho por você. Alônia, a morte de Július não foi por minha causa. O vírus está te dominando e causando doenças cerebrais em você. Causando ilusões de mim. Olha, eu realmente não queria estar tendo que matar o meu melhor amigo. Mas eu não tenho escolha. Todos nós temos escolhas. Você não entende? E quem está te controlando é uma pessoa chamada Lila, não é? Por que eu teria que te responder? Mesmo se a Lila estivesse envolvida nisso, pode ter certeza que não faria a mínima diferença. Se a Lila estivesse envolvido? Então quer dizer que a Lila não está envolvida nisso? Você vai morrer! Ai Mega! A Lila não está envolvido. 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 Muito bem Eu vou ter que usar a habilidade do xarope E acabar com isso Não, eu vou te salvar, Loner Aguenta aí Não, eu vou te salvar Não, eu vou te salvar Não, eu vou te salvar Até quando eu tenho que te enfrentar, seu maldito? Não consegue lidar com o vírus, Aimega? Que patético Essa voz Não acredito que você ficou tão fraco, Aimega Só aprende Seu amigo vai ficar bem, mas eu ainda quero te matar, então vou te dizer uma coisa importante Beis, nós devíamos estar trabalhando juntos Não, insista Quanto mais você derrota esses vírus, mais deles vão aparecer Vá para o Palácio Solar Vá para o Palácio Solar Suas respostas estão lá E onde fica isso? Se vir, nem que tenha que morrer para isso O Palácio Solar Aimega, eu sei quem que está fazendo isso com a gente Aloner, calma, não usa suas forças ainda Aimega Aimega, me leva para casa Rápido Você está em perigo Muito grande Certo, gente O vírus é muito pior do que todos vocês imaginam Eu imagino Pois diferente do Japa e do Luqueira, você teve uma transformação demoníaca Se continuasse daquele jeito, você ia morrer O Aloner se transformou? Então quer dizer que o vírus está começando a causar efeitos colaterais? Não, Luqueira A verdade é que o vírus ficou mais forte porque eu não tinha voltado ao normal mais cedo Como você e o Japa Mas sim, o vírus está ficando mais forte E a única responsável por tudo isso é uma navegadora XZ Navegadora? Então significa que a Lila não é impostora Eu ainda não consigo ter certeza se pode ser a Lila, Aimega Porque ela também é uma navegadora XZ modificada Mas tem algo nela que é meio diferente da gente Ela parece ter, sei lá, uma dupla personalidade E como você chegou nessa conclusão? Ah, isso aconteceu enquanto eu falava com ela Ela falou que dependia de mim pra dar certo De derrotar você E se não desse certo, ela ia atrás de alguém que você não conseguisse derrotar Alguém do Tia Aimega é mais forte que eu? Temos muitas pessoas Aimega Então afinal de contas, não temos um impostor Na verdade, eu aposto que temos sim Por causa das informações Ela sabe das informações de todas as casas de todo mundo E a única pessoa que poderia me derrotar em uma batalha é... Ah, não O quê? O que aconteceu? Não É ele Ele era o impostor o tempo todo Quem? Catupiry Ele foi o único que não deu as caras E o Catupiry sabe que a única pessoa que tem um poder gigante pra me matar é o... É você, né, Jess? O vírus é uma arte, Aimega E agora, venha para a batalha Eu vou te mostrar o que acontece com assassinos como você Jess Não Qual é o problema, Aimega? Está com medo de me enfrentar frente a frente? É corajoso pra matar um humano Mas é medroso de encarar as consequências Jess Eu não... Eu não vou fugir de você Eu vou te enfrentar E provar Que eu não sou um assassino E tirar esse vírus de você Já sabe onde me encontrar, então Venha, Aimega No mundo virtual E me enfrente Aimega, você não pode enfrentar ele sozinho É muito perigoso A gente precisa de reforço Luqueira Vou precisar de um favor E me escute com muita atenção Quem diria Esse lugar se parece tanto com... O lugar onde você enfrentou Alpha e Beta? Eu sei, eu sei Aimega, Aimega Eu esperava mais de você Jess O impostor A pessoa que entregou o endereço de todo o Tiaimega Tudo isso Foi por causa do Catupiry, não é? Quem sabe? Pode ser Ou não pode ser Na verdade, isso não importa O que importa agora É te matar É Infelizmente, ninguém te salvará Você morrerá só Você realmente está determinado a me matar Mas eu vou provar que o seu vírus não é páreo contra mim É mesmo? É isso que nós vamos ver Eu nunca etc Eu realmente conheço Te amen Ainda O que acaba Ocampo Teatral Teatral Wir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você nem tentou de verdade. Jesse, você não tem que fazer isso. Não deixe o vírus te ganar. Que patético, Aimega. Sabe de uma coisa, Aimega? O devo dizer, Ian. Você é um lixo. Você é um merda. Você é um assassino. Jesse, não. Por favor, não. Morra, seu cretino. Espinela, Aimega, AXE está morto. Eu estou voltando. Manjão, você está aí? Manjão, atende? Eu estava cochilando. O que foi? Aimega está morto. Espera aí. Eu ouvi bem? Sim, aimega está morto. E eu preciso da sua ajuda de imediato. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Ah, entendi. Então o Jesse foi contaminado pelo vírus. Caramba, cara. Pior que o Jesse é muito barra pesada. É por isso que a gente precisa encontrar o Catupiry depressa. Muito bem. Primeiro vamos pensando na seguinte coisa. Onde o Catupiry estaria nessas horas? Não faço ideia, cara. O Aimega não te contou nada do que ele achava antes de rolar tudo isso? Bem... É o seguinte, louqueira. Eu preciso que você procure o Catupiry. Mas para isso, a gente precisa de reforços. A única pessoa que eu pensei para isso é o Manjão. Já que o Thunder sumiu. E o Alon está enfraquecido. Então eu imagino que o Catupiry vai entrar na cena do crime. Então fiquem atentos. Eu vou morrer. Então precisa que vocês ganhem o tempo enquanto eu estou morto. Eu tenho uma ideia de onde ele pode estar. Mas não vai ser confirmado. E onde? No espaço. Você esqueceu de agitar o Totodinho. Não tomou o Remedinho. Porque espaço é a coisa mais anime possível. Você pode não acreditar. Mas é verdade. Se você sabe que vai morrer, então por que você... A luta provavelmente vai ser no espaço. Para eu me conectar com o espaço, eu tenho que usar a máquina que o Desha fez. Mas isso eu preciso fazer escondido. Então se eu morrer mesmo, preciso que vocês usem essa máquina, vão para o espaço e acham o Catupiry. Porque ele com certeza vai estar lá para confirmar se eu morri mesmo. Tá tudo bem. A gente vai ter que falar com o Dr. Desha? Acho que não. Provavelmente ele falaria que é perigoso demais sem o IMEGA. E sem contar que ele não sabe que o IMEGA morreu. Então a gente precisa ir. Bom, preparado, manjão? Sempre. Esse foi o lugar que o IMEGA... É, precisamos ter. Eu sabia que vocês iam aparecer, mas eu não pensei que iam demorar tanto tempo. Catupiry, por que você fez isso? Você sabe o que fez? Você matou a IMEGA. Eu sei, me desculpa. Eu sei as consequências de tudo que aconteceu. Peraí. Você tá se desculpando? Olha, antes de explicar tudo, eu preciso contar uma coisa. Eu... Desde a luta de Alphibeta, eu nunca mais fui ao Catupiry. O quê? O quê? O Catupiry, há algum tempo atrás, ele previa que uma tragédia ia acontecer. Uma crise que podia acontecer no mundo inteiro. Os poderes que o Catupiry tinha não eram compatíveis com o corpo dele. Então ele confiou a mim para eu usar o poder. Só que quando ele fosse transferir os seus poderes pra mim, ele explicou que ele não podia mais viver. Pois todos os seus dados seriam apagados. Mas antes disso acontecer, ele explicou que o IMEGA um dia teria que enfrentar Alphibeta. E ele não poderia fazer isso sozinho, pois Alphibeta estão em lugares separados de uma história indígena. E quando eu perguntei sobre essa história, ele morreu transferindo os seus poderes pra mim. Então... Quem é você de fato? Eu me chamo Catzilla, e eu preciso que vocês confiem em mim. Por mais que o IMEGA esteja morto, nós precisamos impedir o geste. Mas como a gente pode acreditar em você? Como podemos saber se você é infectado ou não? Eu imaginei que você me perguntaria isso. Então eu vou explicar. Uma navegadora XZ surgiu do nada no nosso mundo virtual, depois da derrota do Alphibeta. E essa garota é ela que é os dois verdadeiros monstros virtuais. Dizia ela que é a própria entidade do mundo virtual, ou seja, a gente, teria que enfrentar o mundo virtual em forma de monstro. E pra que esse plano funcionasse, ela teria que juntar o máximo de vírus possível e ela teria que tirar o IMEGA do caminho, pois só ele tinha uma habilidade única pra deter esse vírus. Então ela me capturou primeiro, pois eu sou o mais exposto da team. E quando eu tava infectado, eu acabei passando por todos os endereços de todos os membros da team. Menos o do IMEGA, pois eu não sabia onde ele morava. Quando ela foi atrás do Japa, eu aproveitei que eu estava sozinho e tentei tirar o vírus por conta própria, usando minha força de vontade. E no fim, eu consegui. Mas eu não consegui salvar o IMEGA a tempo. Então isso ferrou demais o meu plano. Você disse que o IMEGA tinha uma habilidade que só ele podia despertar, né? Seria sincronização? Não. É um poder indígena e temporário que só pode ser usado se você for o escolhido. É um poder que deleta todos os vírus do mundo. O nome desse poder é... Ah, minha cabeça tá doendo demais. Nossa missão, nosso objetivo, está quase completo, Lila. Quem disse isso? Quem é você? Você está tão amnésico assim, Lila? Eu sou você. O quê? Eu não sou nada igual a você. Por que eu seria você? Nós fomos injustiçadas por fazer o certo. Mas dessa vez, nós vamos fazer o certo. Certo. Do que você tá falando? Sai daqui, ou então eu... Você vai chamar o Ian? Ah, sim. Sabe, Lila. Você sabe que o seu nome original não é Lila. Eu imaginei que não seria Lila, pois... Foi um nome que eu inventei, porque eu não lembro do meu passado. Mas você lembra do assassino que matou seu pai, né? Escute bem, Lila. O nosso nome é Iris. Você se lembra o nome da pessoa que matou nosso pai? Mas não conhece o rosto do assassino. Estou errada? Eu sei o rosto do nosso assassino. Mas eu não sei como eu vim parar nessa cidade. Diferente de você, né? É... Eu sei o nome do assassino. E também sei como eu vim parar aqui. Mas como você sabe de coisas que eu não sei? Eu irei te explicar. Mas primeiro, me fala. Qual é o nome do assassino? Aimega. O nome dele é Aimega. O Aimega é o Ian? Ele usou um nome falso contra mim? O nome de nascimento dele é Ian. Como navegador, ele é Aimega. Ele sabia que tinha que se prevenir. Então escondeu o nome de navegador dele pra você, porque ele não confia em você. Não. Lila, eu cuidei de Aimega. Eu fiz que os amigos de Aimega se virassem contra eles. Era necessário, pois Aimega era muito poderoso para que nós duas cuidassem deles sozinhas. O Ian, ele está... Isso mesmo. Bom trabalho. Agora eu preciso revelar tudo o que você não sabe. Mas antes, preciso te levar para um lugar onde os amigos dele estão. Então você está me dizendo que só Aimega podia ter despertado esse poder? Não tem ninguém além dele que pode despertar isso? Pelo visto, não. Pera. Aquela garota de cabelo vermelho... É... É você, Lila? É... Vocês... Não tenho nada para dizer para vocês. E a garota da direita? Quem é ela? Você é a metade da Lila, não é? Isso mesmo. Vocês devem estar se perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui para mostrar o amor. Amor? Você usou o gesto para matar o Aimega e você chama isso de amor? É claro, pois foi ele que matou o nosso pai de olhos. A Lila nunca foi humana. E muito menos eu. A verdade é que nós fomos divididas. Fomos divididas porque a gente soube que o Aimega matou o nosso pai. E nós iríamos correr atrás de Aimega para matá-lo. Só que nosso irmão mais velho nos imobilizou e tentou apagar as nossas lembranças. Sendo que na verdade o resultado foi falho. Ele nos dividiu em dois. Eu não tinha as lembranças de como eu lhe parar nessa cidade. Mas eu sabia o rosto do assassino do meu pai. Mas a Lila, ela perdeu 90% da memória dela. Ela sabia o nome do assassino, mas ela não sabia o rosto. Ela não sabia como ela veio parar na cidade que encontrou vocês. Então, como você sabe que seu irmão mais velho tentou tirar suas memórias? A verdade é que o vírus em que vocês encontraram até agora. Todos eles foram criados por mim. Como forma de matar o Aimega. E como eu ia encontrar vocês? Bem, enquanto a Lila dormia, eu usava o corpo dela e a gente se transformava em uma só navegadora. Por isso, Lila, você sentia dores de cabeça frequentes. Ela apagava suas memórias para que você fizesse tudo direito. Você é uma covarde! Você matou o Aimega para que fosse mais fácil despertar os seres divinos desse mundo, não é? Ah, não, não. Foi só isso. O Aimega tinha um programa instalado muito especial no corpo dele em que o Dash fez. E o Yann Bat. Um programa que garantisse que o Yann e o Aimega tivessem a mesma voz, mesma profundidade, mesmas memórias. Tudo isso é só para despertar Alfa e Beta. O Aimega já derrotou Alfa e Beta uma vez. A gente pode derrotar de novo. O Aimega o quê? Não me faça rir, garoto. Você acha mesmo que o Aimega derrotou Alfa e Beta? O quê? Lila, tá na hora do show. Tudo bem. Muito, muito bem. Acho que vocês precisam entender uma coisa. Eu não cacei o Aimega só para matar ele. Eu cacei ele porque eu queria a chave para despertar. Os verdadeiros Alfa e Beta. E vocês não vão impedir a destruição desse mundo. Geste, sai dessa, cara. Você é melhor que isso. Eu não esperaria que você se libertasse do vírus sozinho, Catupiry. Mas eu vou garantir a vocês que a morte de vocês seja maravilhosa. Geste, você precisa sair dessa, cara. Manjão, não queira, Catupiry. Vocês fazem parte dessa escória. Fazem parte do grupo do assassino. Manjão, a gente está encurralado. Nós precisamos sair daqui agora. Manjão. Geste, droga, cara. Você está no time errado. A Lila e a Iris fizeram a sua cabeça virar gelatina, cara. Calado. Eu vou fazer com que vocês se arrependam de ter vindo para o velório do Aimega. Velório? O Aimega morreu aqui? Surpreso, Catupiry. Você e seus amigos vão se juntar a ele aqui e agora. Não. Não vamos. Luqueira! Catzilla! Agora! Corram! Vocês acham mesmo que vão fugir? Vá, Geste, e mate eles. Sim, senhora. Agora é hora de correr atrás dele. Desce. Eu preciso do seu poder do Star Force. Onde eu estou? Ah, eu morri. Mas como eu vim parar aqui? É aqui que as pessoas vêm quando morrem? Tá bem. Eu esperava que eu ia ficar preso aqui, mas... Isso é demais. Não tem nada. Será que o Luqueira conseguiu encontrar o manjão? Eu espero que sim. Eu... Eu acho que... Não. Acho que no fim valeu a pena. Talvez o Luqueira tenha descoberto algo com a minha morte. É uma pena que eu estou morto. Porque eu acho que o Luqueira não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Ora, ora. Mas e um humano insignificante? Hã? Quem disse isso? Um humano muito convencido, eu diria. Coitadinho. Como é? Acho que você precisa de uma lição, humano. Ou melhor dizendo... Ai, Megan. Eu... Eu estou sonhando. Sonhando? É só um garoto. Ele tem medo ou insegurança? Ai, Megan. Você provavelmente não lembra de mim. Mas... Isso não importa agora. Vocês? Eu sinto que eu já... Eu sinto que eu já ouvi falar sobre vocês de algum lugar. Escute, moleque. Isso que você está tendo não é nenhum sonho. Somos reais. Somos os três guardiões do sol. Guardiões do sol? Eu sou o Rico. Aquele que domina a ordem do fogo de Saurian. Eu sou Isis. Aquele que domina a ordem do vento e dos ninjas. Você me conhece muito bem, Megan. Eu sou aquele que domina a ordem do trovão da união de Berserkers. Thunder? Mas como? Você morreu? Sim. Eu me tornei o guardião que protege a energia mais poderosa atualmente. O sol. Sol? Então era isso que o Baze estava falando? Se você está aqui, é porque você tem alguma coisa a cumprir. Como assim? Ah, que cai no palácio do sol depois da morte. Só que eles que são escolhidos para derrotar uma grande calamidade do mundo. Não, apenas assim. A pessoa teria que estar muito próxima para se tornar um Star Member. Star Member? Sim, mais conhecido como o usuário da estrela. Então provavelmente você possui algum poder cósmico oculto dentro de você. Mas que não sabe dominá-lo facilmente. É o poder do Star King. E eu posso sim dominá-lo. Se eu persistir no que eu quero. Esse moleque é meio egocêntrico, não é mesmo? A sua arrogância te dominou. E o orgulho que favoritou. Blé, patético. O quê? Como assim? Você quer mesmo fazer tudo sozinho? Achando que será uma caminhada fácil? Que só você tem a capacidade de levantar o mundo individualmente? Mas só eu consegui derrotar o Alphibeta. Claro, se não fosse a sincronização perfeita, eu... Com você dizendo isso? Hum, não temos mais nada a dizer. Ah, só me deixa sair daqui. Se eu tô vivo ainda, então me tirem daqui de alguma forma. Eu posso ajudar os meus amigos e enfrentar o vírus. Não podemos fazer isso. Não podemos te mandar lá de volta para o mundo real enquanto você parar com esses tipos de pensamentos. Pessoas como você merecem ficar a eternidade no Palácio do Sol. Para tudo sempre. Então vocês me pretendem me deixar aqui para sempre? Não sejam idiotas! Tem uma tragédia acontecendo lá fora. E vocês têm o poder para poder fazer isso. Para poder consertar isso. E vocês querem que eu fique aqui sem fazer nada? Então por que vocês me deixaram vivo? Como a gente falou, quando você estiver com esse seu ego inflado, não vamos deixar você sair daqui. Ah! Eu não tenho tempo para isso. O que vocês querem, afinal? O que vocês querem de mim? O seu velho eu. O quê? Antes de Alf e Beta, você não se exibia por ter um poder em suas mãos. Antes da calamidade, você tinha alguém que você confiava. Mas e agora? Você não confia mais em ninguém. Você tem pessoas maravilhosas ao seu lado. Então por que você nunca desabafou com ele sobre seus problemas? Eu... O orgulho te dominou, achando que pode resolver tudo sozinho. O pior pecado que existe. Não sei como alguém como você seria escolhido para ter o poder da Star Force e muito menos o poder do Sol. Corram! Depressa! A saída está ali! Não estou depressa! Você se achou mesmo que ia deixar vocês fugirem depois de ver a identidade da Espinela? Não mesmo. Vocês estão ferrados agora. Certo, Jess. Eu vou te mostrar que o poder que o Catupira e mim deu não foi em vão. Se prepara. Você é bom, mas você acha que pode aguentar até sempre? Aonde você está querendo chegar? A Espinela me deu algo que vai superar suas expectativas. Dark Ships. Venham até mim! O quê? Se preparem! Vou mandar vocês para o mesmo lugar que eu mandei o Aimega! Isso é poder demais! A gente tem que resistir. Vamos recuar agora! Droga! Vamos! Ah não! Acham mesmo que vou deixar vocês fugirem? Estão muito enganados! Hum... É verdade. Por incrível que pareça, as pessoas têm receio de contar o que sentem para umas às outras, achando que podem lidar com seus próprios problemas sozinhos. Eu já conheci pessoas assim. E eu me tornei o que eu mais julgava. Olha, gente. Bem, eu estou disposto a negociar com vocês. Tem alguma forma que eu possa sair daqui? Se sim, eu faço qualquer coisa para poder fazer isso. Olha, tem uma maneira, mas para isso você vai ter que sofrer um pouquinho. Tá, eu estou disposto a fazer isso. Muito bem. Sendo assim, nós, os três Guardiões do Sol, iremos fazer um teste com você. Se você passar nesse teste, não só daremos o poder do Sol e te tiraremos daqui, como também vamos te contar algumas informaçõezinhas importantes para você. Informaçõezinhas que com certeza você vai usar. Muito bem. Eu aceito o desafio. Então, Guardiões... E ondas do Sol. Certo. Entendido. Eu estou andando há muito tempo. Finalmente chegou, Emega. Eu estava te esperando. Thunder. Muito bem, Emega. Depois de tudo que aconteceu, você ainda permanece vivo e forte. Eu... Se eu tivesse tido tempo para poder te achar, eu teria impedido a sua morte de alguma forma. Vai se vitimizar agora? O quê? Tudo na vida está planejado para ser o que deveria ser. Se uma coisa aconteceu, ela estará destinada a acontecer. São escolhas da vida. Entendido? E o que eu devia ter feito por eles? Pelas pessoas? Eu tinha uma escolha? Uma escolha em que você devia tomar. Você tem uma escolha. Eu tenho uma escolha. No dia em que eu estava destinado a salvar meus pais, eu sabia que tinha algo a proteger. Mas depois de sobreviver a Ragnarok e salvar todos, eu decidi ser um herói que poderia salvar as pessoas. Mas... Não esperava que todos os dias que passava, eu ficava cada vez mais arrogante e orgulhoso. Achando que podia superar obstáculos além do que eu aguentaria. Eu tenho uma escolha. Se fosse para ser destinada a ser um herói, saberia que nem todos os planos vão ser conforme planejado. O universo está destinado a lidar com falhas e erros, e principalmente mortes. O que você quer fazer? Como planeja lidar com o mundo sabendo que pode falhar? Sabendo que muitas pessoas que dependem de você para sobreviver podem se decepcionar com vocês? Não dá para salvar todos. O mais importante é tentar. Tentar dar às pessoas uma esperança que se abrirá uma nova luz ao mundo. Então prove. Prove que é digno de enfrentar a realidade que vivemos. Me derrote. E prove que você é digno. O seu primeiro teste é o que você está acostumado. Uma batalha. Minha forma física se chama Thunderman. Eu entendo, Thunderman. Eu vou dar tudo de mim. Tudo pelas pessoas. E por mim. Eu vou dar tudo de mim. Já acabou, hein, Mega? Eu não esperava que você fosse falhar no primeiro teste. E eu? Hum? Eu ainda estou de pé! Pelas pessoas! E pelo mundo! Muito bem, hein, Mega! É! 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 Mas o que foi isso? A sua forma está arquindo, hein, Mega. Você está começando a entender como é ser um Star Member. Um Star Force de verdade. O quê? Portanto, hora do seu próximo teste. Diferente desse, você terá que argumentar. Argumentar? Tá, vamos. Ai, Mega! Um ser como você, corajoso, mas teimoso. Por que você quer ajudar as pessoas? Eu... Eu... Ajudar sempre é o certo, não é? Mesmo sabendo que elas nunca vão te atribuir da mesma forma. E isso importa? Sim! As pessoas do mundo estão lidando com perdas todo o tempo. Se você percebesse o quanto o mundo está cheio de pessoas egoístas, você pararia de ajudar as pessoas? Herói? Todo mundo quer ser. Mas enquanto você for uma pessoa normal, quem iria dar valor para alguém como você? Você é só mais uma pessoa no mundo. Eu... E se você morresse? As únicas pessoas que se importariam são sua família e seus amigos, não é? Mas... E se você não tivesse nada? Por que você salvaria alguém que não tem mais salvação? Fatores que você devia concordar comigo. Afinal, uma realidade em que infelizmente vivemos crimes, destruição e algo que... Hum... Não sei lá. Quantos heróis existem? Nunca vai acabar com uma história. Pois são as pessoas que têm uma fé. E essa fé é que a destruição é o verdadeiro caminho da paz. E se você pudesse mudar a visão dessas pessoas, o que você diria para elas? Afinal, com uma frase genérica, como tudo pode ser resolvido, fosse mudar a realidade de todo mundo. É verdade. De fato. Não dá para mudar um pensamento com alguém com palavras. Pois bem, então. Mas tem uma coisa que há a ser feito. Se eu não der para as pessoas criarem a paz, então eu crio. Eu não vou desistir das pessoas. Por mais que muitos acreditam que a destruição é a salvação de muitos, eu vou salvá-los desse pensamento com ações. E provar para todos que todos merecem uma paz e um herói de verdade. Pessoas que passam e passavam por depressão profunda. Eu também quero criar um lugar só para elas. Para que as pessoas não precisam ficar sozinhas. Um lugar em que as pessoas merecem a ajuda de verdade. Para demonstrar às pessoas que estão de mal com elas mesmas. Para poder confiar umas às outras. Pessoas valorizando os esforços de uns aos outros. Mesmo que sejam imperfeitos. Estamos tentando melhorar. E vamos melhorar. Enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver aqui. Eu vou provar para todo mundo. Em que podemos ser felizes de verdade. Como esperado. Você é a esperança do mundo que todos falam. A inédia. A reencarnação dos seus antecessores. Droga. Droga. O geste está muito forte. Isso não vai rolar. Muito fracos. Acho mesmo que vou deixar vocês fugirem depois dessa. Geste. A espinela está te manipulando. Se você continuar. O mundo inteiro vai estar em perigo. Se livra logo disso. Esse é o mínimo que eu posso fazer por ela. Se não fosse por ela. Eu ia estar andando com o assassino por muito mais tempo. E isso não é noja. Geste. Ele não é assassino nem coisa nenhuma. É o vírus que corrompeu a sua mente. Você matou o seu melhor amigo por causa de uma silhueta. Pensa. É o Júlio que estava prestes a matar milhares de pessoas. Como você apoia a gente que apoia esse tipo de coisa? Cala a boca! A espinela merece a sua vingança. E eu não me importo se vou ter que destruir tudo. Eu sou muito mais forte do que todos vocês. Eu consigo matar todos vocês em um piscar de olhos. Com a ajuda do Tarkships e do vírus. Eu sou invencível ao ponto de nem o próprio Aimega me vencer. Está tudo bem agora. Quê? Hã? Quem que está aí? Apareça! Obrigado, Luqueira. Catupiry. Manjão. Agora tudo vai ficar bem. Você? Mas como? Aimega, você... Tudo bem, pessoal. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Então essa é a sua resposta? Sim. A verdade é que a paz só vai ser criada se existirem pessoas para poder nela acreditar. Então vou fazer as pessoas acreditarem que há esperança no mundo. Esperança de criar um mundo. De heróis? Né? Exatamente como ele diz. O quê? De qualquer forma, seu próximo teste será com Deus e Rick. Um teste de conclusão. E se você for realmente ele, amanhã será um dia cheio de luz. Olha, uma criança mimada como você foi capaz de chegar até aqui. Eu tô impressionado, viu? Com tudo isso que aprendeu, com tudo que passou e com tudo que ainda está por vir, tá? Você sabe que tem uma possibilidade muito grande de você... morrer. Eu sei. Eu achava que Mega Man podia ser o único esperança do mundo. Quando eu pedi para o Dr. Dash não apagar as minhas memórias, era uma decisão que eu tinha tomado. Porque eu achava que só eu podia defender as pessoas. Eu fui muito egoísta. E eu percebo isso agora. Tudo que eu tinha passado no Haggarok, eu achava que tinha aprendido alguma coisa. Mas a verdade é que eu tenho muito o que aprender. Foi os meus amigos que me salvaram contra o Alpha e Beta. Se não fosse por eles, nada disso seria possível. E por minha culpa, eu matei o pai de uma garotinha que não tinha nada a ver com isso. E não sabe de nada do que aconteceu de verdade. Tá, então o que você quer fazer? Dar o meu melhor para salvar a Lila. Ela é a vítima. E provavelmente ela que está fazendo esse caos nesse mundo. Eu preciso mudar essa visão dela de alguma forma. Mas para isso, eu preciso dos meus amigos. Eu preciso do que eu achava que não era necessário. Eu preciso deles. Eu preciso da ajuda deles. E principalmente... Do Josh. Ah, sendo assim... Base? Mas como? Aí Mega, o negócio é o seguinte. Como havia prometido, nós iremos nos contar sobre coisas que você precisa saber antes de voltar para o mundo real. E a primeira verdade que você precisa saber é que você nunca foi o primeiro navegador XZ a tomar suas próprias decisões. Pera, o quê? Base foi o primeiro navegador XZ criado pela antiga geração. E ele está desde os primórdios do mundo procurando alguém digno de se tornar um Star Membro. Ok, aí Mega acabou enfrentando o Base e o derrotou completamente. Já a segunda geração, o Base acompanhou sua evolução de longe, sendo confirmado que sua segunda geração podia ser um possível membro da Star Force. Porém, você estava lutando uma luta mortal destinada a salvar o mundo de uma ameaça vermelha. Uma ameaça chamada... Primeira geração? O GESH? Mas como? Ora nessa. Você e o GESH são a reencarnação da presa e da destruição. O vermelho e o azul sempre estão destinados a lutar um contra o outro. Base te salvou por um único motivo, não apenas para te matar. A verdade é que ele não poderia simplesmente te deixar morrer, não com a Espinela planejando uma nova crise. Espinela? Quem é Espinela? Que Espinela? A Lila, sua amiga! Ó, a Espinela foi selada porque ela queria se vingar desde a morte de Jules. Mas como uma consequência falha, ela foi dividida em duas partes. Uma seria capaz de lembrar do seu rosto e a outra... Capaz de lembrar o meu nome. Entre outras palavras, se você tivesse contado pra ela que o seu nome é Ai Mega, meu amigo, tu seria história. Quando o Base alertou que pra encontrar o Palácio Solar você precisaria morrer... Bom, ele estava falando sério. Pera aí um pouquinho. Se vire, nem que tenha que morrer para isso. Então é verdade. Agora, Ai Mega, você precisa entender uma coisa. O Alpha e Beta que tu derrotou eram falsos. Falsos? Então quer dizer que... Sim, a Espinela pretende despertar os verdadeiros Alpha e Beta. E quando eles forem despertados, aí sim o mundo vai mamar. Ela planeja despertar em vários lugares diferentes, só pra você não ter aquela mínima chance de você deter ela. Então eu posso impedi-la. Se eu for com os meus amigos. Isso mesmo. Mas antes... O meu corpo virou do Starkinha. Mas como? Ok, isso envolve o seu último teste, né? Você terá que me derrotar. Te derrotar? Base, eu... Você quer sair daqui, não é? Então venha. Arrgh! Arrgh! Abertura 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 Tinha 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 Isso é tudo o que você tem aí, Mega? O quê? Você. Você sendo o escolhido para ser um Star Member? Hum, as suas reencarnações se sairiam melhores do que você. Cala a boca. Mesmo que meu oponente seja você, Benz. Eu vou encarar todo mundo que estiver no meu caminho para salvar os meus amigos. Você ouviu? Eu não vou deixar você me derrotar. Eu vou derrotar você bem aqui e agora. Isso é possível? Hum, eu ganhei. É, ganhou. Mas pelo visto eu estava certo. Você é o escolhido para governar as estrelas. O quê? Aí Mega, antes de darmos o poder do Sol, eu preciso te contar uma história. Antigamente, os Mega Mans e os Protomans estavam escolhidos para lutar um contra o outro por toda a eternidade. Mas toda vez que eles batalhavam, o Mega Man vencia, mas mamava. Até descobrir uma nova fonte para poder vencer o mal. O Sol, sim, o Sol, era uma fonte de poder tão poderosa que era capaz de eliminar qualquer ameaça com a palma da mão. Se algum ser tivesse ferido, qualquer poder que seja, o Sol era capaz de curar esse ser. Mas os Mega Mans não eram capazes de controlar. O poder do Sol tinha três formas. A primeira se chamava Q. Diz a lenda que esse poder te deixava imobilizado e não fazia você batalhar de jeito nenhum. Mas essa forma era super importante para ir para a segunda. Pois na primeira, quanto mais energia você absorver, mais energia você terá para o estágio 2. E para conseguir absorver energia, você não pode batalhar com ninguém. Mas você pode dar seus poderes aos seus aliados. Deixando eles assim mais fortes e curando suas feridas. Já a segunda forma é a forma chamada Gun. Ela se chama assim porque nela você pode batalhar com ela usando a Gun Sol. Na lenda de combate você pode liberar uma enorme quantidade de calor. Capaz de queimar aço, diamante e qualquer espécie possível de elemento. Podendo ser capaz até de matar alguém. Nenhum Mega Man sequer conseguiu chegar no segundo estágio. Mas a terceira... O que tem a terceira forma? Olha, você praticamente acabou de liberar o poder da terceira forma. Sem nem ao menos ter o poder do sol. Como? Deixa eu te explicar aí Mega. A terceira forma não tem nada a ver com a primeira e nem a segunda forma. Nela você não tem forma nenhuma. A terceira forma... A terceira forma você fica imparável. Ela é chamada de o verdadeiro. Eu mesmo nunca ouvi falar muito sobre essa terceira forma. Mas dizem que se você usar ela vai ser no momento de vida ou morte. Vida ou morte. Com isso feito, aí Mega, nós deixamos o seu mundo pra você. Proteger o nosso futuro. E não se esquece das estrelas também. Olha aí, você tá disposto a salvar todos usando o poder do sol? Eu aceito. Tá bom, se é assim. Então você conseguiu um brinquedinho novo, não é? Interessante. Jess. Que? Como eu disse, eu sinto que posso fazer tudo agora. Para, para! Me deixa em paz! Sai dessa, Jess. Sai! Você? Lila! Calado, Ainega. Você sabe que eu sei quem você é de verdade. Lila. Você é a filha de Július. A Espinela. Eu te conto a história quando quiser. Só deixo Jess e os meus amigos fora disso. Sou eu de quem você está atrás. E por que eu iria atrás de você tão rápido assim? Não teria graça te matar tão rapidamente. Me parece que você conseguiu o poder do sol. Não adianta, Ainega. Fala sério. Você acha mesmo que eu não saberia que você iria ao Palácio do Sol? Eu sinto lhe informar, mas... O seu poder não tem efeito sobre mim. O quê? Isso mesmo. Para aliviar a minha vingança, eu primeiro preciso eliminar a fonte que te criou. Fonte? Não! Gente, vamos para a Terra. Depressa! Não! É. Esse é o responsável por criar um Mega Man que matou o meu pai. Eu... Não posso acreditar. O Jess realmente... Espinela. Espinela. Eu nunca vou te perdoar. Me perdoar? Jess. Essa não. Luqueira! Manjão, não! Jess, se cont... Ah, Jess! É isso que acontece com aqueles que tiram a felicidade dos outros. Você devia se envergonhar. Um navegador que mata humanos e faz com que outras pessoas tenham que aceitar de bico calado. Eu... Vou te perdoar. Jess, faça o trabalho sujo e mate todas as pessoas próximas de Ai-Mega. O quê? Entendido. Eu não vou nem... O que você pensa que pode fazer? Você é fraco demais. Tão fraco que não dá nem graça. Ah! Faz alguns dias que meu irmão sumiu. Será que ele está fazendo alguma coisa importante? Oi, Jess! Você viu a Ai-Mega por aí? Jess? Jess? Me falem. O porquê vocês me chamaram aqui? A gente chamou para te contar sobre um acontecimento recente. Mas... Que acontecimento? O Jap e o Alône foram transferidos de escola. O quê? Mas por quê? Suspeito de que seja o tal vírus. Muita gente está sendo infectada e as pessoas começaram a mudar de cidade. Os pais do Jap e do Alône foram uma delas. Porque eles foram infectados. E os pais viram isso. Decidiram se prevenir o mais rápido possível. O problema é que a gente não sabe se eles vão voltar. Ah, cara. Eu vou sentir tanta saudade deles, mano. Sério mesmo. Os caras eram mó legais. Provavelmente não. Mas eu tenho certeza de que sei quem está aprontando isso. É você. Não é Jess? Sam! Jhonik! Se apara... Você entende agora, né, Aimega? A dor de perder alguém valioso pra você. Sua... Sua... Ah, sincronização perfeita. Ela é linda, viu? Cala a boca! Meu nariz! Ah, mas com poder fraquinho. Enquanto isso, eu vou caçar o Bess. Bess? Eu preciso do poder de Star Force dele pra despertar os verdadeiros Alpha e Beta. O que tu ganha fazendo isso? Se quer matar alguém, me mata! Não o mundo inteiro! Eu quero vingança pelas pessoas que obtiveram glória pela morte do meu pai. E eu vou fazer o que for preciso pra vingá-lo. Não. Não. Deixa. Deixa. Por quê? Isso não era pra ter acontecido. Quem é? Eu sou a pessoa que você quer conhecer agora. Venha neste endereço que eu acabei de te mandar. Hã? Uma carta? Aimega, se você estiver lendo essa placa, é porque eu morri. Tem um motivo de por que eu te criei. De por que eu criei o Mega Man. Não foi apenas pra destruir Alpha e Beta. Esse projeto vem desde o dia em que eu pude me tornar o primeiro Navegador XZ. Eu te criei com o propósito que você pudesse me superar. Eu fui o primeiro Navegador XZ. Mas também, eu fui o primeiro Rei Estelar. O primeiro Star King. Se algum dia eu acabar morrendo, por favor, tome o meu poço de Star King. E proteja o mundo de todo o mal que está por vir. Eu queria viver o bastante pra poder te ver evoluir. Te percrescer. Mas não posso. Eu tenho que te proteger. Jimmy, você é tão jovem, mas tão determinado em ajudar seus amigos. Proteja eles. Proteja do mundo. Desculpa. Deixa. Certo. Quem é você? Apareça. Hum. Então você veio. Você me chamou. Você falou que eu sou a pessoa que eu queria conhecer. Quem é você de fato? Eu me chamo Colonel. E realmente eu preciso te contar uma coisa sobre um certo alguém. Colonel. E sobre quem você quer falar? É sobre a Espinela. A minha irmã. Irmã? Não, não, não. Você só pode estar brincando. Sim. A Espinela é minha irmã. Tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse em relação a minha irmã. Calar a boca. Como? Você tem ideia do que eu estou sentindo? Tem ideia do quanto de merda que a sua irmã desgraçada fez? Como você pode estar aqui sabendo que a sua irmã está lá fora matando todo mundo? Eu sei. Se acalme. Eu... Me acalmar? Você literalmente sabe do que aconteceu? Eu perdi todo mundo. Todo mundo morreu por causa que ela está controlando o meu amigo. Ela se tornou uma assassina em série. E pra quê? Para se vingar de um velho que queria destruir o planeta. E quando eu salvo vocês, é isso que eu recebo? Mesmo ajudando vocês? Vocês me querem me ver sofrer? É isso? Uma pessoa realmente pode fazer a diferença na sua vida. Hã? Uma única pessoa pode fazer com que a sua vida vire inferno. Da mesma forma que uma pessoa pode fazer o seu mundo se tornar vastas cores. Ela pode desfazer isso com um estalar de dedos ao mesmo tempo que ela quer. Eu sei como você se sente. Star King I-Mega. O quê? Como você? Eu já sabia que você estava destinado a ser o próximo rei dos navegadores. Próximo rei? O rei. É aquele que governa o mundo virtual e o mundo real em sintonia. É aquele que controla o mundo ideal para os navegadores. Um lugar só pra eles. O espaço. Dash estava querendo criar um lugar ideal para que os navegadores fossem ter uma paz longe do mundo virtual. E por quê? Para evitar uma guerra entre humanos e navegadores. Guerra? Ai Mega, você está destinado a ser o novo rei dos navegadores. Mas também terá que lidar com todo o ódio das pessoas pelos navegadores. Por conta de todo o caos que meu pai e minha irmã estão fazendo. Por que você não fez de nada pra ajudar? Por que você desistiu? Você realmente acha que eu desisti? Vou te contar uma história. Nosso pai então morreu. Isso não pode ficar assim. Aquele navegador é XZ azul. Aquele filho da puta. Como ele pode matar o meu pai? Uma pessoa inocente. Espinela. Tem algo errado aí. Deixa eu pesquisar mais a fundo e saber o que aconteceu de verdade. Chega irmão. Está bem claro o que aconteceu. Eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Eu amava o meu pai. Eu amava. Eu sei, mas... Mais nada. Eu vou nessa. Eu não vou deixar você ir. Não sem pesquisar a fundo o que aconteceu. Você está defendendo o assassino do meu pai? Mas é claro que não. Mas eu acredito que tem algo errado. Merda. Espinela. Espinela. Eu realmente espero que você me perdoe. O quê? Não. Espera. Ah, não. Então foi você que dividiu a Espinela? Sim. Mas teve um preço muito alto. Elas voaram exatamente até onde você estava. Porque uma delas sabia onde eu estava. A Iris. Sabe, Aimega. Eu tenho muita empatia pela minha irmã. Agora, em relação ao nosso pai Július, ele nem sempre foi alguém psicótico como você viu. Hã? Sabe, o meu pai era super incrível e compreensível com a gente. Ele acreditava que um dia as pessoas poderiam entender umas com as outras. Ele acreditava na paz. Mas, infelizmente, eu não era tão próximo do meu pai quanto a Espinela. Mas, posso te dizer uma coisa. O meu pai, ele dava muita esperança para a Espinela. Esperança, né? Ele dizia que um dia criaria uma tecnologia que fosse capaz de reestabelecer a paz mundial. Uma tecnologia que deixasse sua filha feliz. Ele amava a Espinela com todas as suas forças. Ele dizia que se um dia fosse um navegador X, ele faria tudo com que a Espinela fosse feliz ao seu lado. Eu... Eu não sei o que dizer. Você disse que salvou a gente. E por esse fator, a gente retribuiu. Em algum momento da sua vida, você pensou em fazer algo por alguém. Sem a intenção de receber algo em troca. Me responda só uma vez. E eu retiro tudo o que eu disse. Bom... Como eu imaginava. Todos esses navegadores são do bem. Inclusive Espinela. Ela está sofrendo. Mesmo que Julius tenha sido um psicopata, ele não se tornou porque quis. Um sistema de computador o corrompeu. Porque ele queria ser um herói para Espinela. Para Espinela, ele era totalmente único. O pai dela. Era a única razão que tirava o sorriso do rosto dela. Ela nunca teve amigos. Ela nunca teve ninguém. Na cabeça dela, você matou a única pessoa que fazia com que ela se sentisse viva. Seus amigos ainda estão vivos. Você precisaria ir até onde Espinela está. Ela dividiu o verdadeiro Alpha e Beta em dois lugares. Alpha está nas camadas mais profundas da internet. Beta está em uma base indígena no espaço. No qual se chama Mu. E como eu salvo os meus amigos? Você pode fazer isso usando o poder do Sol, claro. Quando você chegar na internet profunda, você vai enfrentar todos os seus amigos de uma vez. Use o poder do Sol. Isso vai te ajudar nas suas batalhas. O poder do Sol da segunda forma? Isso mesmo. O que você pretende fazer? Eu vou salvá-los. É verdade. Eu pensava que se eu fosse ajudar as pessoas, eu poderia ser retribuído de uma certa forma. Mas eu estava errado. Eu não posso fazer isso. A Espinela tem que ser salva também. Eu vou tentar salvá-la a todo custo. Nem que isso me mate. Me leva até a internet mais profunda. Eu vou pra lá. Muito bem então. Preparado? Sempre. Que lugar é esse? É o lugar mais fundo da internet. A própria internet. Seus amigos estão presos em algum lugar por aqui. Saia daí do mundo virtual e vá para a base. É lá onde eles estão. Certo. Desconectar. Esse lugar... Ele já foi acessado pela Espinela. Eu preciso achar os meus amigos de pressa. Pessoal. Luqueira. Catupiry. Mas... Cadê o Manjão? Manjão. Essa aura. Você também foi infectado. Sendo assim, eu não vou lutar contra você. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Manjão. Você está bem? Minha cabeça. O que aconteceu? Achei que eu tinha morrido. É. Eu também. Eu não sei como vocês estão vivos. Mas uma coisa é certa. Eu não posso voltar no fundo da internet sozinho. Fundo da internet? Pense. Eu vou liberar os outros. E te explico depois. Entendi. Você é o Katzila. E você estava de pé neto com a Espinela. Mais ou menos. Mas... Uma coisa é certa. Eu estava certo. O poder indígena... Só você pode controlar ele. O poder do sol. Então Espinela sabia desse poder. E também sabia como contra-atacar. É o que parece. O Jesse é poderoso demais. A Espinela foi esperta em capturar alguém como ele. Escuta o que eu tenho a dizer. Há uma maneira de derrotar Espinela e os verdadeiros Alpha e Beta. E como? Vocês precisam se dividir em grupos. O verdadeiro Alpha está localizado no fundo da internet. O mesmo lugar que via o Air Mega. É lá onde o verdadeiro Alpha está. Agora, o Beta está no espaço. E é lá onde Espinela e Jesse estão. Precisamos ir. Eu tenho uma ideia para vocês. Manjão e Kedzilla, vocês serão teleportados para o espaço. E derrotem o máximo possível de inimigos para abrir a passagem para o Air Mega. Air Mega e Lukeira. Vocês vão para o fundo da internet enfrentar o Alpha. Lukeira, você precisa achar o poder do navegador X para o Air Mega. Para que ele possa liberar o Style Change. Style Change? Style Change é uma forma que só você consegue graças ao poder do sol. Você pode se transformar em armaduras alimentais com propósitos diferentes. E eu acredito que você consegue. Certo. Então está decidido. Antes de mais nada, Air Mega você precisa despertar o verdadeiro. Só assim você vai conseguir derrotar o Beta. O verdadeiro. Contamos com você, Air Mega. Você consegue fazer isso mesmo que você morra? Se eu morrer, eu quero que saibam de uma coisa. Eu não quero me arrepender de nada. Eu quero morrer lutando ao lado dos meus amigos. Pelas pessoas que eu amo. Eu não quero que mais nenhuma crise aconteça. Nada disso vai ser eu sozinho. Vocês vão estar lá por mim. Porque vocês são as pessoas que eu amo. Então se trabalharmos juntos, nós vamos conseguir. Certo. Então vamos preparar as coisas. Certo, gente. Eu vou enviá-los para os lugares que eu falei. O futuro do mundo está com vocês. Detenham o GAX Pinela. Nós não vamos falhar. A gente vai acabar com eles. Salvar as pessoas. E proteger o nosso futuro. Certo. Vamos lá. Conectar. Eu sinto uma energia vindo até mim. Uma estrela cadente azul. Mega. Eu. Eu vou deter essa crise. Nem que custe a minha vida. Esse é o final de tudo. Esse é o fim da crise. Conell, chegamos. Estamos ouvindo alto e claro. Chegamos no local. Certo, pessoal. Me escutem com muita atenção. Ai, Mega, você é a prioridade aqui. Você precisa derrotar o Alpha e não será uma tarefa fácil. O Alpha que você enfrentou não é nada comparado ao Alpha falso. Tenha cuidado. Lembre-se que quando você chega no Alpha, o Lukeira terá que emprestar o seu poder para liberar o acesso ao Style Change. Entendido. Nós vamos cuidar dos guardias aqui. Vai, Mega. De pressa. Certo. Vamos, Lukeira. Lukeira. Sim. Tem algo acontecendo também. Modoção ativar. Sim. Chance. Pera, um clone meu. Está na hora de liberar a forma 2. Já acumulei energia suficiente. Energia? Relaxa, Lukeira. Nós vamos vencer esses dois. Aqui e agora. Ha! Vamos, Lukeira. Vamos. 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 Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau! Então, vamos lá. ... ... ... ... Então, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Ai Mega, o seu poder do sol Tá tudo bem, eu preciso despertar o verdadeiro que os guardiões falaram Mas como vamos sentir se aparecer mais clones? Ele tá certo, dois dos clones estão aqui com a gente Provavelmente os outros estão com o Manjão e o Katsila Temos que seguir em frente, vamos deter o Alpha Certo Katsila, a gente tem que continuar Você acha mesmo que vai conseguir? Essa voz... Essa sensação... Jesse, se você continuar com esse vírus por mais tempo, você vai... Me transformar em um monstro que nem aconteceu com o Malone? Que ridículo Eu estou com o controle completo do vírus Ninguém além de mim vai capaz de dominá-lo Você... O dominou? Isso significa que a gente não é páreo pra ele, Manjão Como é que é? Exatamente Vocês escaparam de mim pela última vez Mas agora vocês vão pagar o preço Ai, aí vem ele Esse é... O verdadeiro Alpha Que poder... Imenso Colonel, encontramos o Alpha Certo Você está com o poder do Sol Use-o para absorver o Alpha Não dá Eu perdi o modo Sol na última batalha O que? Certo, Luqueira Se funde ao Imege Você terá a chance de despertá-lo e matá-lo Com a função de vocês dois, o Imege terá acesso a qualquer style change Um aleatório? Isso mesmo Agora vão A Imege! Certo Então vamos Que dor Alpha Eu tenho que absorvê-lo Imege! Corre! Uou! Não tem jeito Eu vou ter que enfrentá-lo Ai Se eu usar o Bug Style é ao meu favor Imege O Bug Style é completamente diferente de qualquer outro style Ele causa bugs na sua forma de navegador X Você pode ter danos colaterais no meio da batalha Mas quem poderá detê-lo além de mim, colonel? Manjão e Casilo estão esperando por mim E eu não vou decepcioná-los Eu vou acabar com o verdadeiro Alpha Venha! Agora 한번 Eu vou safar Não Eu vou dejeitого Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ai Mega, conseguimos. Sim. Maninho! O quê? Estávamos presos dentro de algo estranho. E se ficássemos lá por muito tempo, a gente iria morrer. Não consigo acreditar. Eu quase morri. Eu não consigo me mexer direito. Ai Mega, três dos seus amigos estavam sendo usados de comida para o verdadeiro Alpha. Mais alguns segundos. Eles iam se tornar um só com Alpha e iriam morrer. Você teve sorte de ter salvado eles a tempo. Três? Então o Jesse matou mais dos meus amigos. E provavelmente estão com o verdadeiro Beta. Bem, nós precisamos vo... Lu... Que era? Ai Mega, desconecte agora! Beta! Desconecte rápido! Connel! Eu preciso voltar lá! Não tem como. Alpha era a fonte do subsolo da internet. Em poucos minutos. A internet inteira vai sumir. O quê? O mundo virtual vai sumir? Isso mesmo. Mas e os navegadores.exe? Eles serão traduzidos ao mundo real. Sendo forçados a se desconectar. Provavelmente será algo que você terá que resolver no futuro ai Mega. Que? Como assim resolver no futuro? Dasha morreu. Ele foi o primeiro navegador.exe humano que conseguiu criar o mundo virtual. Mas ninguém conseguiu ter o sucesso além dele de criar o Mega Man. Ou seja... Ninguém no mundo conseguiria criar um mundo virtual novo. Então... O mundo virtual... Ele... Ele já era? Exatamente. Em outras palavras... Os navegadores.exe e os humanos não podem conviver um com o outro. E por quê? Porque os navegadores.exe têm medo dos humanos. E os humanos têm medo dos navegadores. Eles não têm medo de vocês. Porque vocês não revelam ser humanos geneticamente modificados. Para serem um navegador.exe. Não... Mas o quê? Godzilla? Manjão? O que houve? Respondem! Manjão! Droga! Alguém pegou o manjão! Cornel! Eu vou lá! Espera! Como você pretende ir sem o poder do sol? Que escolha eu tenho? Eu preciso ir lá como Mega Man para salvá-los. Eu dou um jeito depois. Entendo. Antes de você ir, leve isso. O quê? Mas como? Bem, eu... Já fui um dos escolhidos também. Mas o meu poder como Star King era imperfeito. Mas como você despertou antes, você a partir de agora conseguirá usar a sua forma de Star King na hora que você quiser. Na hora que eu quiser? Isso é sério? Isso realmente era possível? Esse tempo todo? Eu sei o que você está pensando. Você passou o Palácio do Sol achando que só podia despertar por pura força de vontade. Mas a verdade é que para você despertar o verdadeiro poder, você terá que usar uma chave. Que chave? Simplesmente força de vontade. Antes de se transformar em verdadeiro, você teria que liberar duas formas. Black Ace e Red Joker. Depois de conseguir liberar as duas formas, será mais fácil de ativar o verdadeiro. Certo, Colonel. Me leva para onde o Kadzilla e o Manjão estão. Entendido. Esse lugar parece antigo demais. Onde eu estou? Conelll, me escuta. Onde eu estou? Onde eu estou? King, eu ativo depois. Muito bem, então. Boa sorte. Manjão! Godzilla! Respondem! Não. Ora, ora, se não é o próprio Ai-Mega, então você voltou para um segundo round? Jefe. Eu já cansei disso. Já tá na hora de terminar o que eu comecei com você. Eu já vi esse poder antes. Você foi derrotado pela espinela por ele. Como você acha que pode me deter? Acredite. Isso é tudo que eu preciso para poder te vencer. Meus amigos, as pessoas que eu amo estão contando comigo. E é por isso que... Venha! Que eu vou vencer! Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uns sete ou oito anos de idade. Eu era rodeada de pessoas, mas eu me sentia sozinha por não ser igual a elas. Eu era especial, dizia o meu pai. Ele vivia dizendo que tinha muitos planos para o futuro. Eu não sabia o que viria. Até que um dia... Iris, eu acho que finalmente terminei o projeto. Projeto? Que projeto, pai? Um em que eu e meu amigo estávamos pesquisando há um tempão. Um humano com os mesmos dados de um mundo virtual. Ou seja, nós um dia poderemos entrar nos mundos virtuais. Um mundo virtual? Exatamente. Esse era o meu sonho e o do Desha. Faz muito tempo. Mas, eu sei que você ainda é apenas uma criança. Acho que você não vai sentir o mesmo peso do meu sonho como eu. Hum... Venha, vamos lá fora. O meu pai toda noite me levava para olhar as estrelas. Estrelas tão lindas quanto as outras. Eu sentia que o meu pai era a única pessoa que não fazia eu me sentir sozinha. Meu irmão mais velho nunca foi muito frequente em casa, pois, segundo ele, estaria fazendo um trabalho importante. Só que eu sempre esquecia o nome. Era alguma coisa a ver com o King. Eu nunca entendi exatamente o que isso significava, mas, como dizia o meu irmão, era algo que ninguém conseguiria ter nesse título. Filha, é lindo, não é? Há as estrelas no céu. Sim. Eu me pergunto todo dia por que as estrelas cadentes existem. Eu sempre quis ver uma de perto. Dizem as lendas que toda vez que você concede um desejo para uma estrela cadente, esse desejo se realizará. Sabe, Iris, um dia eu planejo ir ao espaço com o dever de mudar o mundo, fazer a diferença. Eu sinto que um dia as pessoas poderão entender umas às outras. Entender umas às outras? Isso. Um dia, eu acredito que alguém no mundo possa estabelecer uma conexão tão forte com as pessoas que as pessoas poderiam ver o mundo com cores. Eu acredito que existem pessoas no mundo que podem fazer diferença nas nossas vidas. Eu nunca tive ninguém, pai, além de você. Um dia, você terá. Acredite. tem coisas na vida que não conseguimos fazer sozinhos. Mas, se uma outra pessoa aparecer e estender a sua mão, saiba que é ela que está disposta a lutar ao seu lado. E um dia, você verá brilhos nessas pessoas também. Brilhos? Estrelas cadentes não precisam ser necessariamente estrelas. Podem ser pessoas que, quanto for mais intensa a cor, mais luz dará a sua vida. Estrelas cadentes, eu achava que não passava de uma simples lenda. Até que chegou um dia em que eu conheci uma pessoa. Estrelas cadentes! Oi, garota! O que você está fazendo sozinha aí? Um garoto com uma faixa azul na cabeça, olhos castanhos e cabelo castanho também. Apareceu na minha vida. Eu estou me preparando para um projeto com o meu pai. Hum? Mas, me conta mais sobre esse projeto. Eu não serei mais uma pessoa normal. Provavelmente, eu... Ah, deixa disso. O quê? Ninguém no mundo é normal. Todo mundo tem seus próprios desejos e seus motivos. E vamos combinar? Ser normal é muito chato. O quê? Chato? Me responde uma coisa. O que seria o mundo para você? O mundo? Hum... Sei lá. Muitas coisas são difíceis de explicar. Entendo. Mas, como a gente vai construir um futuro se a gente ficar parado ficando triste? Parado ou como? Olha o céu. As estrelas sempre estão andando ao redor do mundo. Sem parar. Seguindo em frente. A gente pode fazer isso também. Você correria atrás de pessoas? É claro que sim. Que patético. Eu nunca tive ninguém na minha vida. Mesmo eu sendo uma criança. Eu sinto que a vida não tem sentido. Então vamos fazer ter sentido. Um dia, nós seremos grandes amigos. E farei você ver o sentido na vida e ver as cores no mundo. Esse garoto se afastou. E antes dele ir, eu perguntei. Espera! Qual é o seu nome? A gente vai se encontrar um dia de novo? O destino vai nos trazer de volta. Acredite em mim. Um dia, nós seremos melhores amigos. Amigos? Eu não pude conter as minhas lágrimas. Ninguém nunca quis ser meu amigo em toda a minha vida. Eu sempre só tive o meu pai e mais ninguém. Você perguntou o meu nome, não é? O meu nome é... Mas depois disso, as minhas memórias foram apagadas. Depois de eu me tornar o Espinela, eu esqueci o nome desse garoto. O meu primeiro... amigo. Desde quando eu me tornei Espinela, todos ao redor me viam com outros olhos, como se fosse alguém a ser temido. Eu já tinha experimentado essa sensação antes. Eu me perguntava todo dia quando que essa dor iria passar. Filha, eu estou indo. Graças a você, finalmente temos o resultado final das pesquisas para criar um navegador EXE geneticamente modificado. O meu sonho, depois de anos, vai ser realizado. Isso é bom, pai. Quando você voltar, você quer ver um filme comigo? Meu irmão provavelmente vai demorar para chegar. Vamos. Assim, quando eu chegar em casa, a gente vai ver, sim. Muito obrigada, pai. Ei, não precisa se preocupar. Um dia, você não vai mais ficar sozinha. Você é muito importante para mim. Eu sei. Depois do meu pai ir embora, depois de uma resposta seca que eu disse a ele, eu mal sabia que iria ser a última vez que eu o veria novamente. Não! Não! Me diz que é mentira! Spinela, se acalme. Isso está muito estranho. Eu vou matar ele. Eu juro, pela minha vida. Eu vou matar o Mega Man. Você é mais poderoso do que imaginei, hein, Mega? Fica vendo. Eu ainda não acabei. Spinela! Que surpresa agradável, ai, Mega. Não se preocupe, Spinela. Eu irei acabar com ele agora. Não. Jeshi! Como eu não achei o Bess para pegar o poder do Star Force, eu vou pegar o vírus de volta. Afinal, você já alcançou seu estágio máximo, não é? Jeshi! Sua idiota! Por que você está fazendo tudo isso? Para recuperar as cores que eu perdi. Cores? Como assim cores? As cores que você arrancou de mim. Você matou o meu pai. Que ridículo. Eu até hoje me pergunto por que pessoas como você dão tanto valor nos outros. A sua vida não faz sentido. Essas palavras estão me dando um déjà vu. Eu já escutei isso em algum lugar. A minha vida inteira eu fui sozinha. Nunca tive amigos e eu nunca precisei disso. Jeshi não é mais útil para mim agora, já que ele não consegue matar um ser tão patético como você. O Jeshi não é seu brinquedinho! Para de falar assim dele! Eu ainda vou matar você, Ai, Mega. Só aguarde. Espera! Ainda pensa em fugir? Fugir? Não. Eu apenas quero pegar de volta o que é meu. Eu perdi o meu amigo de infância. Perdi o meu pai. Eu vou tirar aquela cara de desprezo que as pessoas faziam quando me olhavam quando eu era pequena. Você! É aquela garota. Já faz alguns anos, mas eu me lembro. Eu era uma criança e eu tinha achado uma garota sozinha no meio da rua perto da escola que eu estudava. Eu tinha feito uma promessa para ela que nós seríamos melhores amigos um dia. Mas, depois desse dia, eu sempre tentei procurar por ela nas ruas, mas eu nunca mais ouvi. Eu não fazia ideia do que aconteceu com ela. Mas também, depois que ela desapareceu, a minha vida começou a cair de cabeça para baixo também. Muitas pessoas ao meu redor da minha escola começaram a fazer bullying comigo. E tudo piorou mais ainda quando meus poderes de Mega Man haviam sido selados. Todos me olhavam estranhos por estar usando roupas que ninguém nunca usaria. Eu tive um enorme desejo de vingança nessa época. até conhecer os meus amigos. Mas a Espinela, ela não teve ninguém. A dor cria monstros. Uma frase que eu já tinha escutado uma vez. E pensar que se eu não tivesse encontrado os meus amigos, eu poderia estar igual ou pior do que a Espinela. Isso não é mais uma batalha normal. É a batalha da maior criação do Dasha contra a maior criação de Július. Você e seu mundinho de fantasia merecem apodrecer no inferno. Estava tudo bem claro. O ódio. A dor. Para Espinela, ele era totalmente único. O pai dela. Era a única razão que tirava o sorriso do rosto dela. Ela nunca teve amigos. Ela nunca teve ninguém. E na cabeça dela, você matou a única pessoa que fazia com que ela se sentisse viva. Essas palavras que o colonel disse não eram palavras que foram jogadas à toa. A Espinela está sofrendo e muito. O mundo não é preto e branco e muito menos com cores. É um mundo cinza cheio de pessoas com corações cheios de dor. Dores que não vão ser curadas. É o que chamamos de DELMAS. Tem coisas que não podem ser resolvidas sozinhas. É a mensagem que os guardiões do sol me disseram. Tudo faz sentido agora. Até agora tudo o que eu passei foram consequências de eu ter pessoas ao meu lado. Mas enquanto aquelas que viveram sozinhas o tempo todo a Espinela nunca viveu a vida. Ela apenas sobreviveu. Como uma ferramenta para Július para poderem criar o Mega Man. Ela nunca teve a chance de ter uma vida normal. De ser uma garota normal. Droga! Július! Você tinha uma filha! Por que você se entregou a ganância? Ai Mega! Ai Mega! Acorda! Eu... Eu... Sou fraco. Não consegui proteger nenhuma amiga de infância. Ai Mega! Hã? Hã? Pessoal? Ai, graças a Deus. Ele tá vivo. Certo. Ai Mega! O Jashi também levantou. E ele tem que te dizer algumas coisas. Você... Tá brincando, né? Você tá de brincadeira, né Ai Mega? Espinela! Ela era sua amiga de infância! Gente, eu... Ai Mega! Antes de mais nada eu preciso que você me faça um favor. Hã? Daqui pra frente eu vou te ajudar a derrotar a Espinela e o Verdadeiro Beta. Me desculpa de verdade. Mas quando isso acabar eu vou querer sair do grupo de vocês. O quê? Não! Por quê? Pra quê? Ai Mega! Entenda! Vidas foram perdidas por minha causa! Mas dá pra salvá-las! Elas estão no corpo do Verdadeiro Beta agora. E você... foi controlado. Eu sei! Eu sei muito bem! Mas eu não posso continuar sabendo que matei muitos inocentes só pra servir de alimento para o Verdadeiro Beta! Jeshi! Jeshi! Eu sei que é difícil, mas... Tudo bem! Eu entendo! Depois de tudo isso acabar você pode fazer o que quiser. Mas por favor lute ao nosso lado pra salvar o Luqueiro e os outros. Tá certo! Eu vou! Precisamos ir, né? Sim! O Verdadeiro Beta e a Espinela estão lá na frente. Precisamos ir! Nós vamos salvar todos então... então vamos! Espera aí, Megan. Antes de a gente ir precisamos salvar alguém antes. Como assim? O quê? O que houve comigo? Você foi absorvido pelo Verdadeiro Beta mas eu consigo trazer você de volta. Mas... como você conseguiu fazer isso? Assim como eu matei pessoas eu sei como trazer ela de volta mas infelizmente só deu pra trazer de volta o Luqueiro. O resto do pessoal está com o Verdadeiro Beta. Geste... Não se preocupa comigo a gente lida com meus crimes depois. Aimega, escuta o que eu vou lhe dizer. Essa é a única e a última chance de impedir a Espinela. Absorva os nossos poderes que nem você fez quando queira e pare ela. Não chegamos até aqui pra morrer. Nós sempre estaremos conectados, Aimega. Você não vai precisar carregar esse fardo sozinho. Vá atrás da sua amiga. Pessoal... Muito obrigado. É... Eu não estou sozinho. Nem um pouco. Eles não precisam de mim. Eu que preciso deles. Gente... Obrigado. É tudo porque vocês ficaram ao meu lado. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Então você finalmente chegou, Aimega? Espinela... Olha... Por quê? Hã? Por que mesmo depois de você ter sido nocauteado você ainda acha que pode me deter? Eu posso não ter o Star Force do Bess mas o verdadeiro Beta é o suficiente pra que eu possa destruir você. e esse mundo de fantasia que você vive. Não é fantasia. Hoje eu percebo. O mundo tem cores. Onde uma pessoa preenche ela com a diferença. Que diferença? Do que adianta ser uma pessoa fria? Do que adianta ser uma pessoa sem sentimentos? Existem muitas pessoas no mundo assim. Então por que a gente não faz a diferença e correr atrás de quem amamos? Você e esse Lero Lero. É fácil falar. As suas atitudes não vão mudar o que aconteceu, sabia? É... não vão mas eu posso eu posso fazer com que você veja as cores no mundo de novo. Desista eu nunca vou voltar a ser quem eu era eu não quero e eu não vou. Você vai você está ferida e muito machucada mas acredite eu vou fazer você ver o sentido da vida e ver as cores do mundo. Esse mundo já era nem você e nem ninguém vai mudar isso. Eu vou fazer você mudar. Desista! Desista você! Desista de me fazer desistir! Você não vai me fazer mudar de ideia. Você matou meu pai e agora eu vou matar você com o Beta. Os guardiões do céu os meus amigos minha família e a minha futura Star Queen eu vou te derrotar! Vá, Beta! PELO FUTURO DO MUNDO! PELO FUTURO DO MUNDO! E você vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Acredite em mim Um dia Nós seremos melhores amigos Nós seríamos Amigos Do que você está falando? Eu não me lembro De nada disso Você pode não lembrar Mas eu lembro O seu pai Ele foi ao laboratório do Dash Para poder criar uma tecnologia Para que as pessoas pudessem Entrar no mundo virtual Com o sonho de criar um futuro melhor Mas devido a esse desejo De querer ser alguém importante Os dados do mundo virtual Não aceitaram Július Ele acabou virando um monstro Eu virei cobaia Para poder deter esse monstro Mas depois que eu derrotei Július ainda estava vivo Mas com uma mente Totalmente quebrada E alterada Ele estava procurando Vingança pelo Dash Mas eu não lembrava de nada Porque eu tinha pedido Para o Dash Apagar as minhas memórias Meus pais se tornaram Vítimas de algo Que nem eu mesmo lembrava Por que você está Me contando isso? Por que eu deveria Acreditar em você? Porque Ai Eu e vocês somos iguais Você foi a maior invenção Que Július já criou A primeira navegador XZ mulher E eu Fui o primeiro navegador XZ Com potencial de Star Force Star Force? Você é um Star Force? Sim Eu sou E eu tive que carregar esse fado Nas minhas gerações passadas Como um Mega Man Eu falei em minha missão Para proteger Július Eu sei que nada do que eu te disser Vai mudar isso Mas Me desculpa Me desculpa Por não ter conseguido Salvar seu pai Para Só para Eu não consigo Perdoar você Mesmo que você me odeie Eu tenho uma coisa Para te contar O que? Eu te amo Minha amiga O que? Não Não importa o que você Eu falei para você Um dia O destino nos juntaria E nos encontraríamos de novo Para te dizer que você é minha amiga Espera Espera Qual é o seu nome? A gente vai se encontrar Um dia de novo? O destino vai nos trazer de volta Acredite em mim Um dia Nós seremos melhores amigos Amigos? Você perguntou o meu nome, não é? O meu nome é Ian Lembre-se disso O meu é Iris Muito obrigada, Ian O caminho que você me deu Mesmo sem nem me conhecer Eu confio em você Você vai machucar pessoas Vai amar pessoas Mas é com erros Que a gente aprende Que nem as estrelas cadentes Estrelas cadentes Você Seu Idiota Me desculpa Eu fiz coisas horríveis para você Da mesma forma que você fez para mim Mas dá para recomeçar Vamos voltar no dia Em que nos apresentamos Você O que? Beta? Mas como? Você não tem mais pessoas para funcionar Espinela Ai Mas por que? Para Eu mandei parar Espinela Não Ia Espinela Como? Você ainda está de pé Beta Isso é óbvio Aimega Essa voz Július Dragão Carmesim Para você Aimega Mas sim Espinela Esse tempo todo Era a chave Para renascer o deus Beta Que sou eu Que sou eu Július Mais além de uma criação minha E graças a ela Que você está aí com a sua forma de Mega Man Seu Seu Aaaaaah Que 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 poder Eu não posso acreditar Como ele Ficou tão Forte Ai Prometido Olá Colonel Meu grande filho Pai? Mas como? Você era para estar Morto? É, eu sei Mas não pensa que você não foi útil como meu filho O que? Iris Mais conhecida como Espinela Iris Foi Suíla Mas também foi a primeira navegadora XZ A ter um Star Force Sozinha Sozinha? Eu Também tinha uma Star Force Mas eu não consegui despertar nada Eu fui testado pelos Guardiões do Sol para ver Se eu era digno para carregar um poder tão grande Sem ser um Mega Man Então pai Como ela? Ela era um Experimente Nada mais do que isso Seu filha da puta Pai Como você pode fazer isso com ela? Com a gente? Ela sofreu tanto por sua causa A Espinela depois da minha morte Tentou correr atrás do poder de Star Force Beys era o escolhido Pois ele fazia parte dos Guardiões do Sol Mas mal sabia ela para despertar o verdadeiro Beta por completo Ela precisava ser sacrificada Porque ela também tem esse poder Era por isso que ela não conseguiu despertar o verdadeiro Beta Mas agora Tudo está indo como eu planejei Ai Mega não tem mais o poder de seus amigos Ele não conseguirá ter o poder suficiente para derrotar um Deus como eu Como raios você está vivo, seu cretino Alguns de vocês ficaram sabendo pelo Desha, não é? Depois que Agnarok foi absorvido pelo Pace e não pelo Aimeca Automaticamente sobrou restos de mim A Espinela usou esses restos para criar um vírus E esse vírus tinha o meu DNA Ela usou uma quantidade enorme de vírus no Beta Mas como resultado Me trouxe de volta Como um Deus Ai Mega! Me responde Ai Mega! Tarde demais Ai Mega está desmaiado e totalmente cansado depois da sua luta anterior Ele nunca vencerá alguém como eu Nunca! Agora o planeta inteiro é meu O planeta inteiro vai ser infectado pelo vírus Não! Se continuar desse jeito será o nosso fim! Ai Mega! Ai, nunca pensei que diria isso mas o Aimeca definitivamente está sem saída Acho que no fim a profecia do Sol carregar esperança para o futuro está fadada ao fracasso Esperem! Olhem ali! Uma garota? Mas como? Você se lembra? Lembra? Quando salvou a gente dos falsos Alpha e Beta? Você estava destinada a salvar seus pais Não importava o que aconteceria com você A verdade irmão É que todos nós estamos conectados Estamos fadados a lidar com fados pesados para carregar sozinho E é por isso que eu vou te emprestar o meu poder a você Você precisa derrotar Julius Nós precisamos de você Mika, essa chama em volta dela é um Star Force? Eu entendi como Aimeca é o irmão dela É lógico que ela ia ter um poder semelhante Óbvio que não é tão poderoso quanto o original Mas ainda assim... Ouviu Aimeca? Nós precisamos de você! Acorda! Ovo! O... O... O quê? Como? O... 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 A minha geração conhece Quando o Mega Man vê algum inimigo na frente dele A gente acaba com ele 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 Até o meu pai Porque eu fui pra ele No fim das contas Porque doi tanto Doi tanto É quase insuportável, não é? Diferente de vocês, Penel Eu não desisti Diferente de você Eu consegui virar a página Mas Uma coisa que eu aprendi É que nada na vida Podemos fazer as coisas sozinhos Nada mesmo Eu prometi a você Quando nos encontramos Pela primeira vez Que eu ia fazer você ver as cores no mundo de novo Você Nunca iria me entender É Eu posso não entender o que você está sentindo nesse momento Mas uma coisa eu sei Se eu estivesse na sua situação agora Eu provavelmente estaria louco da cabeça Desde quando eu te encontrei Eu sempre quis ser seu amigo Amigo de verdade Mas eu nunca pensei que chegaria nessa situação de agora Você provavelmente acha que o porquê que existem pessoas mais Não vão existir pessoas boas também, não é? Bem Por um tempo eu também pensava assim Mas sempre tem alguém Que gosta de você em algum lugar É uma lição que eu não aprendi sozinha Eu Eu não sei se fomos feitos um para o outro Não sei se fomos feitos para sermos amigos Eu estou tão confusa Cansada Estressada Eis, Pnella O destino Estava nas mãos do mundo esse tempo todo Se nos encontramos É porque teve um motivo Um propósito Não existe essa de que não somos feitos um para o outro Se o destino trouxe você até a mim É porque ele queria mostrar o quão difícil é lidar com as coisas e com as pessoas E quem disse que eu ligo para o que é difícil? Eu não sei a hora de desistir E você? Você é a pessoa com quem eu quero ficar Com quem eu quero trazer comigo Eu nunca vou desistir de você Me desculpa Eu tive que sofrer tanto Me desculpa Tudo tem um recomeço E nós vamos recomeçar Juntos Como melhores amigos Para sempre O que? Hã? Ei! Você acordou? Por vocês? Ai, Mega! Tudo acabou, né? A profecia do sol e tudo? Não exatamente Olha pra lá O que? O que? Hã? O que? Mas... Como? Você? 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 Ai, Mega, Ai, Mega Não consegue nem falar, não é? Mas como? Impossível Impossível Eu acussei a minha força máxima Eu não sei como Mas o Julius conseguiu se transformar em uma energia espiritual E como você está totalmente fraco depois da luta com ele Eu não creio que você vai conseguir derrotar ele Já que ele é um espírito agora, né? Não Não só isso A Terra está preenchida com o vírus que Espinela usou Você tem exatamente 5 minutos para impedir isso Se não, a Terra irá morrer Não Não, 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 não Ai, Mega Você não despertou o verdadeiro, né? Hã? Olha, temos uma alternativa Mas é uma alternativa decisiva E se você usar os nossos poderes combinados Junto com a Espinela Você irá conseguir ultrapassar o limite do seu corpo E assim ativar a forma verdadeira Ultrapassar? Isso significa que o meu corpo pode não aguentar a pressão Nós temos que fazer isso Se não fizermos, a Terra já era Então bora Certo Vamos lá, Július Dessa vez É o seu fim de uma vez por todas Que poder incrível Esqueça, Imeca Eu tenho um poder que você nunca terá O ódio A raiva A frieza A profecia do inferno que vocês reservaram neste mundo podre Finalmente irá acontecer tudo e graças a mim Mais 4 minutos para a Terra ser contaminada pelo vírus Ai Mega Ai Mega Ai Mega Eu sei, eu sei Eu vou usar tudo o que eu tenho ao meu favor O que? Ai Mega O que você está fazendo? Você só tem 3 minutos antes que a Terra Eu sei Eu sei muito bem disso Por isso mesmo Eu não fiz o primeiro golpe à toa Eu fui para sempre para poder testar o poder de uma colisão do verdadeiro Então tudo o que eu preciso fazer É depositar E ultrapassar todo o limite que esse poder me oferece E agora Ou nunca Isso não é nada Venha Acabou É o fim Nada poderá me descer E eu destruirei o resto do mundo Eu que vou destruir você É agora Tornado cósmico Vamos lá pessoal Está a força ativar Supernova cósmica O que? Ai Mega? Ele Ele conseguiu Ele conseguiu de verdade Ele usou todo o seu poder Ele já era Nós também usamos todo o nosso poder que tinha para salvar a Terra Nós também vamos Dunder Me desculpa Espinela Você sabe o que tem que fazer Nós nunca mais poderemos ver ele novamente A profecia do sol Acabou Eu Eu fiz coisas horríveis Na minha vida toda Eu não passava de uma cobaia estúpida do meu pai Eu achava que as pessoas ao meu redor eram lixos de pessoas Eu nunca tive amigos Nunca tive chance de conhecer o amor da minha vida Eu queria ter tido Eu juro que eu queria Ai Mega Você foi a única pessoa que pôde me entender A única que nunca desistiu de mim Mesmo eu tendo feito tudo aquilo Com você Nós prometemos recomeçar E eu quero E muito Em uma outra vida Eu sei que Eu vou morrer agora Mas antes de ir Por favor Me prometa que Vai continuar protegendo as pessoas Que vai fazer com que as pessoas tenham esperança na sua vida O mundo é grande Tínhamos muitas coisas pra aproveitar juntos Façam com que as pessoas tenham cores em suas vidas O mundo não é cinza O mundo é lindo Quando tem pessoas Como você Eu queria tanto 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 Estar com você Eu queria ser sua amiga Eu queria aprender com você Eu queria ter sido diferente Façam com que os outros sejam amigos de você Você tem amigos incríveis E eu queria ter tido amigos que nem você Você é uma estrela cadente especial pra minha vida E pra todos Você é uma estrela cadente dourada Você Seja o Mega Man em que todos queiram ter por perto Você é gentil Teimoso E idiota E é por isso que Eu amo você Me desculpem Eu falei demais Tudo bem Eu tenho certeza que A Emega ouviu essas palavras A Emega E as últimas palavras como líder do guardião do sol Não faça merda Você é muito querido Você é muito querido pra muita gente Salve as pessoas Da escuridão Quando eu era criança Eu desejava ter muitos amigos também Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha E não suporto ter que ver os outros soferem pela mesma coisa Espinela É um exemplo Em que qualquer pessoa pode se tornar um louco Basta ter Um empurrãozinho Pra poder ter um dia ruim Eu quase fui por esse mesmo caminho uma vez Foi doloroso Foi triste Mas As pessoas que eu conheci Fizeram com que eu crescesse Me deixaram ser eu mesmo Eu aprendo todo dia uma coisa nova com eles Não se trata do poder da amizade Se trata de algo maior E mais forte Poder da ligação Uma invenção minha Como o fruto dos vínculos das pessoas que eu amo Eu espero que algum dia As pessoas possam entender umas às outras Assim Como eu entendo elas Não Nunca pensei que um multiverso existia Mas também nunca pensei que Meu outro eu Fosse tão meigo Você ainda tem uma coisa a cumprir Não é só a hora de mãe Estrela com a dente azul Ou melhor dizendo Outro eu Ai Mega Ai Mega Irmão acorda Ai Gente Nunca mais faça isso de novo Por algum motivo Eu fiquei vivo Eu ainda me lembro de tudo o que aconteceu Mas agora Todo mundo está feliz por eu estar de volta Eu Eu posso dizer que eu mudei Não sou mais o mesmo Ai Mega Quando essa tragédia aconteceu Eles não precisam de mim Eu que preciso deles Eles são a minha família Nada se resolve sozinho Eu ainda estou na esperança que um dia As pessoas vão olhar para o mundo E ver as cores que eu vejo As cores De uma estrela cadente azul Não comemore ainda Ai Mega Como eu disse Eu ainda preciso de você vivo Você ainda vai ter que lidar com mais uma coisa Me espera tá? E assim Você ainda vai ter que lidar com mais uma coisa E agora Eu seuno Você ainda vai ter que lidar com mais um dia A temps E hoje Eu vou te falar Eu Cam at elas Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.